Para você ligado na TV dos Sergipanos, muito boa tarde com imagens da mais bela capital do Brasil, Aracaju, neste céu de brigadeiro, tempo do jeito que a gente gosta aqui no litoral. Hoje vai dar praia, hoje vai dar piscina, hoje vai dar festa na Arena Batistão, palco maior do esporte sergipano. Hoje sai o grito de campeão, os opostos, o maior campeão sergipano da história, Clube Esportivo Sergipe, contra o time mais jovem, federado aqui em Sergipe, o Falcon, que logo na sua primeira participação chega à grande final. Aí com imagens da área externa, da Arena Batistão, torcida, família, os vendedores, a festa que está sendo preparada, porque a torcida do Sergipe está empolgada. Já tinha a vantagem de jogar por dois resultados iguais, porque no agregado tem uma melhor campanha que o Falcon e ampliou ainda mais essa vantagem depois da vitória no primeiro jogo na última quarta-feira por 2x1. Seja bem-vindo, muito boa tarde a partir de agora. O sistema Atalaia de comunicação em todas as suas plataformas, aqui no canal 8 da sua TV, também no youtube.com.br TV Atalaia e na Rádio Transamérica em 90,5, vai estar transmitindo este jogão de bola. Imagens aí da chegada dos jogadores do Sergipe, concentração, alegria, lógico, né? A empolgação do time que está aí. Há um passo de conquistar o bicampeonato, que não vem desde 91, 92, quando o Sergipe não só foi bi, como conquistou o hexacampeonato consecutivo, que até hoje a torcida tira onda. E o Falcon? Que Falcon é esse, hein? O Carcarac chegou no campeonato dizendo, eu cheguei pra ficar, eu quero ser grande. E vem escrevendo uma história espetacular, independente de o que acontecer nessa tarde. Muito boa tarde, eu sou Ayrton Lima, o queridão estarei no relato ao meu lado, minha dupla, Fábio Teles. Fala, craque! Hoje é dia de decisão, Fabinho. Boa tarde, Ayrton Lima, boa tarde, amigo ligado na tela da TV Atalaia e também no nosso canal do youtube. Vocês estão vendo aí agora o troféu, o objeto do desejo. Esse maravilhoso troféu que leva o nome do grande e saudoso Reinaldo Moura, que tem ainda um amor, um valor emblemático pra toda a torcida do Sergipe. E olha ela aí, Ayrton Lima. Olha ela aí, a torcida do Gipão, galera que tá no esquenta. Turma do Danone, né, rapaziada, pra dar uma aliviada na tensão. Vai fazendo aquele aquecimento legal, tomando um Danone. Afinal de contas, 33 graus hoje em Aracaju, tá uma lua pra cada um. E pra quem gosta, pra quem curte, nada melhor do que aliviar a tensão, tomando aquela gelosa, né, Fábio Teles. É, pra quem gosta é muito bom. Também tem água mineral, tem refrigerante, tem a turma do churrasquinho. Tem a galera que já saiu do trabalho direto para a Arena Bastão. E tem a charanga, que beleza, que maravilha. Não pode faltar. E lógico, né, tem a nossa audiência espalhada por todo esse mundão de meu Deus. Olha que imagem linda aí, Fábio, essa é a chamada imagem 180 graus, né? É, câmera especial exclusivamente para decisão, que maravilha. Muito bom. Galera dos bares, sejam bem-vindos. Você que tá em casa, ansioso pra curtir a final, rapaziada que tá aí com os amigos, preparou aquele churrasquinho. Olha aí, isso é o que a gente quer sempre ver nos estádios em Sergipe. A família, presença feminina, porque a família é o que agrega, é sempre pra eles que a gente faz tudo, né? E o esporte é isso. O esporte é disciplina, o esporte que traz a oportunidade da gente estar celebrando entre amigos. Perder ou ganhar faz parte do esporte da vida, né, Fábio Teles? Mas o importante é estar sempre confraternizando. Que imagem, Fabinho! Maravilha! Essa é a festa do futebol sergipano. A torcida do Falcon, que no início do campeonato cabia em uma Kombi, depois passou para um ônibus e hoje precisa de um trem, viu? A turma tá crescendo. A torcida do Sergipe hoje prometeu levar 10 mil torcedores. Eu fiz até esse desafio nas redes sociais, porque o time cresceu, mas a torcida no estádio estava devendo. Mas parece que hoje eles vão comparecer em massa. Quarta-feira já compareceram em bom número, é bem verdade, né? Na vinda aqui para a TV já havia uma movimentação grande de torcedores do Sergipe pela rua, tá? E eu tenho certeza absoluta que a torcida do Sergipe vai fazer uma festa legal. A torcida do Falcon, por sua vez, tá virando, sei lá, tipo o segundo time do coração de todos os torcedores do estado de Sergipe, né? Porque é um time que veio conquistando essa simpatia desde antes mesmo do campeonato começar. Desde a Copa São Paulo de futebol júnior, né? Como se criou uma expectativa muito grande, uma das melhores participações do futebol sergipano na Copinha. E aí o Falcon começou bem o campeonato sergipano e chega essa final com uma torcida também grande. Quem não tá torcendo pro Sergipe, tá torcendo contra o Sergipe, logo torcendo a favor do Falcon. Galera, hoje com uma transmissão pra lá de especial, vamos convidá-la, porque quem manda aqui na TV Atalaia e em nossos corações são sempre as mulheres, né? Repórter do time de craques da TV Atalaia, Carol Prata, por onde andas, Carol? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, queridão. Boa tarde, Fábio Teles. Por aqui a movimentação é grande, viu? As torcidas do Falcon e do Sergipe já tomam conta do Batistão. E eu tô aqui como torcedor de cada time, um do Sergipe e um do Falcon, pra saber da expectativa deles. Aqui ao meu lado eu tenho o Wendel. Wendel, como é que tá o coração desse torcedor do Sergipe? Boa tarde. Apesar da ansiedade, estou muito tranquilo, né? Com todo o respeito ao Falcon, também parabenizar ao mesmo tempo pela campanha maravilhosa que eles fizeram. Mas o título já ficou bem encaminhado na quarta-feira, né? Então, quem tem mais tem 36. E nós estamos com uma mão na taça, o que foi em Deus o 37º título estadual. Aqui comigo também eu tenho o Luca, torcedor do Falcon. Luca, fale o porquê que o Falcon merece ganhar hoje. O Falcon merece, boa tarde, primeiramente. O Falcon merece receber esse título hoje. Pela história que nós fizemos em um ano da Copa São Paulo, tanto no profissional também. E por todo o trabalho que o professor Luciano Quadros tem feito com a gente, dentro do grupo. E junto com todos os atletas bem capacitados que nós temos. Agora, Gabriel, torcedor do Falcon, você arrisca dar o palpite do resultado de hoje? Boa tarde. Eu acredito que hoje a vitória é nossa. 2x0, um do Abner e outro do Marcinho. Isso aí. A expectativa por aqui para ganhar o troféu é grande. Mas agora eu passo a bola para o meu colega Cláudio Rocha, que está lá no campo. É com você, Cláudio. Cláudio Rocha, você me ouve? Opa, boa tarde a todos, boa tarde a Ayrton, boa tarde a Fábio, boa tarde a todos. Exatamente, chegou o grande dia, a final do campeonato sergipano. A atmosfera muito bacana aqui na Arena Batistão. A torcida do Sergipe já aqui do lado esquerdo das cabines de imprensa, fazendo uma grande festa. Um time que pode perder até por um gol de diferença, que ainda assim conquista o título de bicampeão estadual. Já a torcida do Falcon, também em menor número, marca a presença na Arena Batistão. Ainda torcendo aí que o clube possa conseguir uma virada, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para conquistar o título inédito. Então, Ayrton, a expectativa de um jogão de bola nessa final do campeonato sergipano, eu volto com você. Maravilha, olha, e com que carinho a TV Atalaya preparou essa transmissão da grande final. Com direito a câmera a 180 graus, com direito a videocamera, aquela câmera que parece que a gente está dentro do videogame, né? Reportagem externa da Carol, com também a participação do Cláudio Rocha. Fábio Teles, todo o clima de uma grande final, porque o futebol sergipano merece demais, né? Com toda certeza, eu quero aproveitar antes de fazer esse comentário, parabenizar o sistema Atalaya de Comunicação, doutor Walter Franco, nosso grande empresário, Augusto Franco Neto, em nome dos dois, parabenizo a todos que estão envolvidos nessa belíssima transmissão, e não só nessa, mas em todo o campeonato. Já são sete anos de parceria TV Atalaya e Federação Sergipana de Futebol, levando pra você ao vivo o que a gente tem de melhor, porque a gente sempre fala, precisamos valorizar o que é nosso, e o futebol sergipano está crescendo cada dia mais com o apoio do sistema Atalaya de Comunicação. Vida longa a esta parceria de sucesso, as equipes já estão no gramado, e agora nós respeitosamente vamos acompanhar aí a execução do Hino Nacional Brasileiro, na sequência as escalações de Sergipe Falcom, tá chegando a hora, vai rolar a bola para a grande decisão. Aí a festa da torcida do Sergipe, que preparou um grande movimento, né, desde as primeiras horas da manhã deste sábado histórico, dia 9 de abril, em que o Sergipe busca o seu bicampeonato, busca o trigésimo sétimo título de sua história. Por outro lado, a equipe do Falcom, Fábio, se conquistar esse título hoje, não só entrará para a história do futebol sergipano, como para a história do futebol brasileiro. Porque o Frei Paulistano é até hoje o clube mais jovem a conquistar o título estadual. Quando ele foi campeão em 2019, tinha 4 anos de fundação. O Falcom, se reverter a grande vantagem que o Sergipe tem, vai ser campeão da primeira divisão com 2 anos, né. Então busca aí bater um recorde estadual e nacional. Vamos acompanhar então a execução do Hino Nacional. Então... Amém. Vai rolar a bola do palco maior do esporte, Sergipano Arena Batistão. Em campo, Sergipe Falcão. O Sergipe que conquistou o seu direito a participar desta grande final, depois de eliminar a equipe do Itabaiana em dois jogos, vencendo o primeiro por 2x0, empatando o segundo por 1x1. O Falcão foi primeiro lugar no seu grupo, conquistou o direito de jogar com os dois resultados iguais. E assim foi, contra o Confiança, dois resultados de 1x1, credenciaram o Falcão a estar nesta grande decisão. Cláudio Rocha Crack é com você. Aqui com o técnico do Sergipe, Daniel Neri. Daniel, boa tarde, bom jogo. A expectativa é desse jogão de bola. O time tem que ter mais ainda concentração. É, claro, uma final. O time do Falcão é um time muito bom. Joga bom futebol, está em um nível muito alto. E nós temos que jogar em um nível alto também. Os jogadores estão muito concentrados, estão focados, estão a querer também. Certamente vai ser um bom jogo. Obrigado, Daniel Neri. Ayrton. Maravilha! Vamos botar na tela então a escalação do Jipão. A galera colorada está fazendo uma festa linda na arena. Sergipe vem a campo com o Kennedy no gol, camisa 1. Chiquinho, número 2, é lateral direito. Wendel Lomar, 13, é zagueiro. Alexandre Lazzarini, 4, também forma aí a zaga. Matheus Silva, número 5, é volante. Gilmar, 15, é lateral esquerdo. Iago, número 7, joga na ponta direita. Diego Aragão, camisa 8, é volante. Paulinho Simeonato, 9, é o atacante. Doda! Crack do time, número 10. É a cabeça pensante desse Jipão. E Caio Wilker, número 18, é o meio atacante. E joga livre aí em todas as posições na frente. Esse é o time do Portuga, Daniel Neri. Será que hoje tem festa portuguesa, com certeza, Fábio? Daqui a pouquinho, Fábio, comenta porque o craque repórter Cláudio Rocha está com o treinador do Falco, não é isso, Cláudio? Exatamente, aqui com o Luciano Quadros. Luciano, como reverter essa vantagem do Sergipe? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro dizer da satisfação de estar fazendo parte de um evento desse, com essa torcida maravilhosa aqui. Esperamos que tenhamos um espetáculo de futebol dentro do campo, a maneira que a gente joga, nos afirma que a gente pode fazer isso. Jogar bem, jogar para frente, ser agressivo, sem a bola, para recuperá-la. E com a bola, um time que gosta dela, que se movimenta muito, dinâmico, intenso, e que cria o maior número de chances possíveis para a gente ser feliz nas conclusões e sair vitorioso e automaticamente campeão. Obrigado, Luciano. Bom jogo, Ayrton. Maravilha. Então, põe na tela, como o Luciano Quadros manda a campo, o Falcão. Vem a gol. Caio é o camisa 1. Aí ele coloca. É uma linha com três zagueiros, né? Davi, número 3, Wilson 4. E o Ronald, capitão número 5, ele vem sempre fazer essa primeira saída de bola. Marcinho, meia dúzia, lateral esquerdo. O Natan, que é atacante pela beira de lado, ele deve jogar um pouquinho mais recuado lá pela ala direita. Ricardinho, número 8, joga no meio. Neto, 9, atacante. Léo Rocha, número 10, é o meio armador. Abner é atacante de lado. E Cristian é sempre avante. Ô, Fábio Teles, é um 3-4-3 hoje desse palco, Fábio? Uma coisa a gente não pode reclamar. O técnico armou o clube pra buscar a vitória por dois gols. Tem com três atacantes, Neto, Cristian e o Abner. Sacou o Thiago Rião, lateral direito. Ou o Natan vai cair ali um pouco pra direita e vai fazer o 4-3-3. Ou ele vai nesse 3-4-3 muito, mas muito afensivo. Ele quer surpreender o Sergipe, que já deve ter visto a escalação. E deve ter também orientado ali o jogador. Cuidado que os caras vêm pra cima. Quarteto de arbitragem tá aí na sua tela e a gente vai saber quem vai ter a responsabilidade de conduzir o grande clássico à grande final. Fábio Augusto Santos, o árbitro principal. Ele vai ser aí colaborado por Vaneide Góes, Rodrigo Guimarães. Aí a Vaneide tá dando aquele último retoque, última conferida nas redes da Arena Batição. E o quarto árbitro é o nosso Eloane Gonçalves, delegado do jogo Gilson Nascimento. E hoje teremos o VAR novamente. O VAR que atuou na última quarta-feira. Tá lá o delegado do jogo, o Gilson Nascimento. O VAR tem como árbitro principal Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia. O assistente do VAR é o Clériston Cleibarreto Rio, sergipano. E o videoassistente é o Vidal Cordeiro Lopes, da Bahia. Atuou e atuou bem o VAR, anulando o primeiro gol do Paulinho. Depois fez outro e deu assistência pra grandes vitórias da última quarta-feira, Fábio. É, o VAR chegou pra isso. Pra auxiliar a arbitragem nos lances realmente complicados. Foi assim no ano passado, favorecendo o Sergipe contra o Lagarto. E esse ano, o Sergipe que fez um gol e o VAR anulou na primeira partida. Mesmo assim, mostrou força de reação. E eu gostaria de falar um pouco do Fábio Augusto Sá. Por favor. Essa final pra ele é como se fosse um prêmio. Ele é o 0-1 da arbitragem sergipana. Mas deu alguns vacilos na primeira fase e ele foi preservado. Seguraram o cara pra decisão. Então hoje ele tem tudo pra voltar a mostrar um grande trabalho. E já que o nível da arbitragem sergipana tem sido muito bem referenciado em nível nacional. Então, mais do que justo, valorizar a arbitragem sergipana na hora da decisão. Boa, Fábio Térez. Tá aí a última corrente do Falcon. Dá pro Falcon, Fábio? Com certeza, é jogo de decisão. São 90 minutos. O jogo começa 2x1 para o Sergipe. E o Falcon tem 90 minutos pra virar o jogo. O Sergipe também não pode sentar na vantagem, se acomodar. Porque tem muito jogo pela frente. E o Sergipe tem um time muito qualificado pra não vacilar. O Falcon vai tentar de todas as maneiras. E o Sergipe, dentro da sua qualidade, vai tentar administrar essa vantagem, se é que vai ser preciso. Tá aí, os bancários do Japão. Galera de pé, expectativa, porque a bola vai rolar. E você vai curtir em todas as plataformas do sistema Atalaia de Comunicação. Um minuto, um momento de silêncio em memória e respeito às vítimas e aos familiares da Covid-19. Muito obrigado. Aperte os cintos e vamos juntos! Viva a emoção do futebol! Viva o mundo mágico do esporte! Tem bola rolando e hoje vale taça, vale título! Quem será o campeão sergipano da temporada 2022? Será que o jipão conquista o bicampeonato consecutivo? Seria o seu 37º título da história! Ou será que teremos o Falcon, que já nasce grande? Nasceu em 2020! Campeão sergipano da 2ª Divisão em 2021! E na sua primeira participação na Elite, já chega a grande final! E já tem esse campeão a ser cobrado aí a equipe do Sergipe! Lá pelo lado direito, o homem das bolas paradas é Iago! Esgol de pênalti na última quarta-feira do primeiro jogo da decisão! Sergipe joga aí com camisa branca, meiões brancos, calção vermelho! O Falcon vem todo de roxo! Vai que cola na bola parada, primeira oportunidade é colorada! Levantamento, bom segundo palco, passa por todo mundo! Arbitragem manda seguir o vale, tem o Falcon aí a oportunidade de armar o contra-ataque! Christian deixou o primeiro para trás, o segundo veio ali bem na marcação! Aí Doda, que volta ao time para dar esse top de qualidade! Tapa na bola, chegou bem ali o Davi! Recolhe, faz a cobertura! Sai jogando, tenta sair jogando o Falcon! O Sergipe morde, aperta a saída de bola! O Falcon tenta sair por baixo, nada de cidão! Aí o Ronald, com categoria, manda pelo alto, raspa de cabeça! Vamos ver se tem o Abnerantes ganho o Azarim! Primeiros movimentos da grande final! Nós estamos no canal 8! Sinal aberto para você, TV Atalaia! No YouTube, deixa eu dar uma olhada aqui! Hoje não vai dar para quem quer, hein? O YouTube da TV Atalaia para você em todos os cantos desse mundão de meu Deus! Participa pelo nosso chat, mandando a sua mensagem, dizendo de onde você está assistindo! Qual cidade que você está curtindo aí a grande final e para quem você está torcendo, né? Qual cidade que você está curtindo e para quem você está torcendo ali, ó! No replay, a rapaziada pediu alguma coisa, né? Foi um encontrão normal do Christian com o Lazzarini! Você viu em close, em tela fechada, o camisa 10, o Léo Rocha, craque de bola, diferenciado! É um jogador, Fábio Telles, que assim, na minha humilde opinião, ele não pode ficar sem disputar competições no segundo semestre, né? Porque o contato com o Falco termina agora! Fábio Telles! Com certeza! Seria um grande reforço para o Confiança na Série C, para o próprio Sergipe ou também para o Lagarto na Série D! Mas provavelmente ele vai jogar fora do estado! O Léo Rocha, que na minha opinião é o craque do campeonato, jogador diferente, bate muito bem na bola! E hoje o Sergipe também tem a volta do Doda, que não jogou a última partida porque estava suspenso, foi expulso contra o Itabaiana e também jogador diferenciado do lado do Sergipe! Recolhe ali o Chiquinho Malaguano, tenta pelo meio, a bola sobra no Doda com espaço! A inter-imediária, ele trabalha, abre o jogo pela esquerda com Gilmar, que recebe, toca ali, boa bola para Caio Wilker, levanta a cabeça, cruzamento! Passa por todo mundo na pequena área! É aquela bola perigosa que a dupla de zaga fica ali! Com receio de tocar na bola e mandar ela para o lado contrário, mandar ela para dentro do seu próprio gol! Então eles ficaram ali na torcida, acabou dando certo para o Falco, ela atravessou toda a área e saiu em lateral lá do outro lado! Marcinho, outro destaque dessa equipe do Falco, no lateral esquerdo, fez gol no Confiança, fez gol no Sergipe! Marcinho é um dos nomes também bem comentados! O Wendel faz o toque com o Matheus, só de primeiro o Sergipe joga! Três minutos e meio, primeiro tempo da grande decisão, vale título da temporada 2022 do campeonato sergipano! A bola vai chegar no meio para Caio Wilker! Ele recebe, faz o passe, a bola veio na contramão, conseguiu! Foi o Iago, recolhe! Recomeça de novo mais uma vez com o Caio Wilker, faz o passe! Aí Gilmar, na linha de fundo, vai trabalhar com a perna esquerda e o Gilmar, boa bola para o Caio Wilker! Talvez um pouquinho forte demais, Ricardinho! Primeira falta do jogo! Falta cometida ali pelo Matheus Silva, em cima do Ricardinho que sentiu um pouquinho, Fábio! O Falcon, talvez, não conseguindo ainda sua saída de bola, o Sergipe colocando suas peças no troco de ataque, Fábio! O Sergipe, entendendo que não pode deixar o Falcon sair jogando para não chegar aos três atacantes, avançou a marcação, é uma marcação alta, não está dando espaço ao time do Falcon! Em relação aos jogadores, para o segundo semestre, todo esse time titular do Falcon poderia jogar no Confiança, no Lagarto ou no Sergipe no Campeonato Brasileiro! Olha aí, olha o brabo! Léo Rocha, boa bola! Na tabela, tentou ali, vem Chiquinho Alagoando na cobertura! Lazarine, manda para o alto, despacha o problema, a bola está viva na intermediária de defesa do Sergipe! Aragão fez o toque, a bola vai sobrar para o Neto! Ele recolhe e recomeça o jogo! O Ronald, o capitão, levantou ali o braço porque ele mesmo está sentindo alguma coisa, né? Já é a segunda vez que ele coloca a mão na perna esquerda, o Cláudio Rocha! Daqui a pouquinho você vai também trazer informação se foi uma pancada, se ele tinha alguma lesão que ele vem tratando! E olha o que faz a torcida do Sergipe, hein, Fábio Pérez! Que imagem maravilhosa na tela da TV Atalaia, Fábio! É a torcida do Sergipe, hoje com certeza vai passar dos 5 mil torcedores, mas eu ainda fico com aquela pergunta, quando é que a nação colorada vai conseguir lotar a Arena Batistão? Eu ainda espero ver isso! Perdão, Fábio! Cláudio Rocha, chamou, falou! Olha aí, Arthur, aparentemente o jogador da equipe do Falcon teve uma torsão ali no tornozelo esquerdo, está sendo atendido pelo departamento médico, na equipe do Falcon, o Eric, João Pedro e Dandam, são jogadores que estão fora do jogo por lesão. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Mega Ofertas a Diesel, tambor de freio com 30% de desconto para pagamentos à vista. Mega Ofertas é na Diesel! Convida a turma para assistir o Cine Maior amanhã, 2 da tarde. Um policial osso duro de roer vai entrar em ação ou não perca o filme Show Dogs, o agente canino no Cine Maior. Bola já em jogo novamente, vamos ver o Falcon, se consegue aí organizar o seu primeiro ataque. Renilson, ele está jogando até Ricardinho. Aí vem o baixinho, meia volante, joga aqui pelas quebradas da esquerda, pisa na bola. Tapanela buscando o Christian, tentou acionar ali, recebeu, breca de perna direita, levanta a cabeça com espaço. Léo Rocha, a bola escapou dele um pouquinho, briga e vem o Sergipe na retomada. Contra-ataque do Jipão, com velocidade, de pé em pé. A bola chega lá pela esquerda com o Gilmar, e quem acompanha ele é o Neto, número 9, na bola, segundo a arbitragem. Vai ter que ter uma disposição muito grande também, de ataque do Falcon, para acompanhar os dois laterais esquerdos do Sergipe, que costumam chegar no ataque, né, Fabio? É, principalmente o Gilmar, que ele é muito bom atacando, tem certa deficiência na hora da marcação, mas o Neto tem que fazer um jeito do Gilmar se preocupar com ele, e não ele se preocupar com o Gilmar. Alô, alô, está na hora do alô, a galera gosta do tal do alô, né? Vamos, Jipão, em Minas Gerais, quem está na torcida é o Jaime. Gabriel está na conquista aí, está torcendo pela conquista do Sergipe também, rumo ao 37º título. Tácio Lisboa está em Belo Horizonte, participando, curtindo também através do youtube.com.br.tv Atalaia. Já estamos batendo 2K, hein, galera? Hoje é para quebrar todos os recordes também no nosso YouTube. Olha a imagem aí, panorâmica da torcida do Jipão. O lateral vai ser cobrado pela equipe do Falco. Olha o Natan, essa é a Gamecam. É aquela câmera de videogame. Natan, ele busca jogo para Léo Rocha. Trabalha na perna esquerda, levanta a cabeça, fez bom passe. Bico da grande área, arrumou para a perna esquerda. Boa infiltração para o Christian. Melhor ainda a cobertura do Lazzarini. Ligadíssimo, camisa 4 do do Sergipe. Aí o Ronald bateu para o gol. A primeira finalização da grande final é da equipe do Falcão. Ô, Fábio, aqueles comentaristas, vamos dizer, os mais saudosistas falam, não, tem que fazer um gol nos primeiros 15 minutos. Como se fizesse um gol aos 40, aos 45 do segundo tempo, não servisse, né? A equipe que está atrás do placar, ela tem que ter tranquilidade. Com certeza, o Falcão deve ter projetado assim, vamos tentar fazer um gol no primeiro tempo. Deve dar o primeiro tempo 1x0, tem jogo. Vai ter o segundo tempo inteiro para tentar fazer mais um. O que o Falcão tem que procurar evitar é levar o gol primeiro. Se levar o gol primeiro, aí fica muito complicado. A bola vai chegando pela esquerda com o Paulinho Simeonato. Bem na cobertura, o capitão Ronald recolhe, sai jogando na moral. Que categoria, hein? Aí o Natan tentou sair jogando pela direita. O Natan que é revelado pelas categorias de base do Palmeiras. Inclusive jogou em seleção brasileira de base o Natan. Só que ele foi justamente naquela fase de transição das categorias de base para o profissional. Veio a pandemia, Fábio Tênis. Ele teve que voltar para a terra natal e aí o Palmeiras acabou não fechando o contrato profissional com ele. O Natan é um jogador muito talentoso, o Sérgio Pano. Eu conheço o Natan desde garoto. E ele com certeza tem espaço, depois que terminar o campeonato do Sérgio Pano, em qualquer clube do Brasil. Série B, Série C, tem até nível de Série A. Afinal de contas ele passou quatro anos na base do Palmeiras, que é uma das melhores do país. E Ian Show está na torcida pelo Falcon. Voa carcara, Lorena Pina. Vamos Falcon. Ramon Castro está em Foz do Iguaçu, no Paraná. Valeu, galera. Estamos juntos, hein, rapaziada. Bum, bum, aqui a transmissão na TV Atalaia também no YouTube. No rádio em 90,5 na Transamérica, em todas as plataformas. Futebol Sérgio Pano é com a TV Atalaia. A bola chega na esquerda com o Marcinho. Linha de fundo, ele vai cortar para dentro. O que marca ele é o Iago. Tentou fazer um, dois ali, o Ricardinho chegou bem para travar. Era o Aragão. Vai ter que recomeçar toda a equipe do Falcon. Aí, Ronald, caminha com ela. Cabeça erguida, tentou fazer o passe, a bola forte demais. Ficou tranquila para o goleirão. Kennedy. A gente lembra do Kennedy, né? Começou o Campeonato Sergipano na reserva para o João Gabriel. Contestado o João Gabriel. O Kennedy assumiu a titularidade. O Rodrigo jogou uma partida, aquela partida decisiva da vitória polêmica. Vitória de ser fora de casa contra o Lagarto, 2x0 no último jogo. Da fase inicial. Mas o Kennedy vem se mantendo aí na titularidade do gol da equipe do Sergipe. Natan, boa roubada. Tentou acionar ali o Christian. Na verdade, ele tentava colocar no jogo o Abner. Mas a bola sobra para o Kennedy, que sai jogando mal. Aí o Neto. Recolhe de perna direito. Ultrapassagem. Impediu a falta. Nada feito. Segue o jogo, segundo ali. O Fábio Augusto Sá. Bola forte para o Iago. Ele evita a saída de bola. Recolheu o Massinho. Retomada para o Falcon. Tenta colocar mais peças no campo de ataque. O Carcará fez o passe no meio. O passe errado. Nem no Rocha, nem no Christian. Mas a bola acabou pegando fogo. Ele não pega o Matheus Silva. Posse de bola novamente para o Falcon. O Carcará gira o jogo. Tenta achar espaço para a finalização. Neto pelas quebradas da direita. Ele faz o passe para a Natan. E recorre de costas para a marcação. Devolve o jogo para Neto novamente. Aí Ronald. A bola tinha passado pelo Davi da Misa 3. Lá vem o Massinho. Apontou. Bateu para o gol. A bola atravessa toda a área. E sai pela esquerda. Mas tem que ter paciência mesmo, né, Fábio Telles? O Falcon para poder achar a finalização. É, mas está errando muito passe. E passe próximos. Então, o Falcon tem que ter mais tranquilidade. Tem que tentar fazer a bola chegar no Léo Rocha. Está bem marcado ali pelo Matheus Silva. Pelo Diego Aragão. Claro que eles não vão dar espaço. Mas o Léo Rocha tem que se movimentar mais. E eu estou observando assim que o Neto, o Neto é o 9. Só que o Neto está jogando aberto na direita. O Abner também é atacante. Gosta de jogar na área. Mas o Abner é muito mais rápido. Eu acho que se eles fizessem essa inversão, poderia dar mais trabalho aí a defesa do Serginho. Aliás, os três são rápidos, né, Fábio? O Christian também é rápido. O Teuvi pode jogar de 9. Então, o Neto é o que menos corre, é o que menos dribla. É o maior finalizador. É, abrem os dois. Abner e Christian deixam o Neto lá de 9. Doze minutos já se passaram deste primeiro tempo do segundo jogo da decisão. Na quarta-feira, deu o Sergipe de virada 2, ampliando sua vantagem. O Sergipe que no agregado do campeonato tem 24 pontos, né, com a vitória em um dos jogos das semifinais. O Falcon no agregado tem 23. Apesar de ter sido o primeiro no seu grupo na primeira fase, o Sergipe segundo no seu grupo. A bola ali na entrada da grande área. Falta cometida. O Caio Wilker acabou finalizando. Não está valendo mais nada. Jogo com pouquíssimas faltas até agora. Um dado curioso, né, 13 minutos de jogo. Três faltas cometidas pelo Sergipe. Nenhuma pelo Falcon. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Água Mineral Santa Cecília é uma maravilha. Beba saúde. Aí, a trinca da saída de bola do Falcon. Sempre com o Ronald descentralizado. Ele abre o jogo lá pela direita com o Neto. Segundo o Fábio Teles, o Neto tem que ir para a área. Quem tem que vir buscar essa bola é o Abner. Léo Rocha. Que bola do Léo Rocha. Clareou. Driblou na entrada da área. Ela chega pela esquerda, Marcinho. Invadiu, recuou. De novo, Abner na jogada individual. Boa bola, linha de fundo. Marcinho, cruzamento na boca do gol. Espetacular, Matheus Silva. Tirou a bola que estava chegando limpa para o Falcon finalizar na pequena área. A bola chega novamente com o Léo. Cruzamento no segundo pau. Chegou o Gilmar bem para salvar a equipe do Sergipe. Num troque de passes espetacular da equipe do Falcon. Tudo começou com o Léo Rocha, né? O toque de craque quebrando a linha de marcação do Zipão. Lá vem ele de novo, Christian. Ultrapassagem do Natan. Dominou, levantou a cabeça. Salta pelo Christian e sai. Fábio Teres. O Falcon chegou, Fábio. E como é importante ter o toque do craque, né? Com uma calcanheira, como a gente dizia lá no interior. O cara com um toquezinho belíssimo de calcanhar. Criou todo esse ataque do Falcon. Duas chegadas com muito perigo. E o Sergipe precisa assustar um pouco no contra-ataque. Não vai ficar defendendo o tempo inteiro. Ainda não conseguiu. O Falcon está à vontade, está tocando bem a bola. E vai crescer a cada momento. O Sergipe precisa ter um pouco de saída de bola para não ficar o tempo todo só na marcação. Bora para o tal do Alô. Que tal do Alô é gostoso? A galera gosta do Alô. Alô, alô. Minha turma, meus conterrâneos lá em Dores. Beijo para o Raulzinho, meu sobrinho, para a minha mamãe, dona Patrícia. Está na máquina de costura e está aí acompanhando também a grande final. Léo Rocha. Entrada da hora e lá vem o Falcon, jogadaça do Natan. Conseguiu deixar dois para trás. Chegou bem a cobertura do Sergipe. Agora a verdade seja dita, né? Marcação do Sergipe muito compacta. Apaziada no comprometimento que a gente já elogiou desde o jogo contra o Itabaiana na semana passada. Na segunda semifinal. E corrigindo, né, Fábio? Que você tinha me dado conta que semana passada foi 1x0 Itabaiana, né? Não 1x1, como eu tinha falado na abertura. Tanto que teve aquela bolinha do... Bolinha não, bolão do Juan, né? Juan, que o torcedor do Sergipe fechou o olho. Exatamente. Ela triscou na trave. Deu aquela bitoquinha do pé da velha. É, e o torcedor do Sergipe ali não passava nem o wi-fi. Lá vem pela direita Neto. Ultrapassagem de novo do Abner. Bem o Ender Lomar. Cobertura espetacular do zagueirão. Saiu jogando na moral, fez o passe, tenta a dó da armada contra-ataque. E primeira falta do Falcon no jogo é aos 15h do primeiro tempo. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Futebol em Sergipe, só com batata-fraz coringa. Porque quem come, pede mais. Nosso querido Serginho, ex-presidente do Dorense Futebol Clube. Dorense, meu amor. Volta, Dorense, na Fazenda Santa Lúcia, lá no Povoado do Tabó, que tá mandando um abraço pra você, viu, Fabio? Maravilha. Grande Serginho aproveitando também mandar um alô para o Imerson Dantas, lá em Frei Paulo, é o amigo do Brás. Grande abraço também para o Fabrício Silva, técnico do Sub-20 do Socorrense, que ontem empatou em 2x2 com o Sub-20 do Sergipe no estádio João Hora de Oliveira. Lembrando que vem aí o campeonato estadual da categoria Sub-20. Simbora, galera, tem uma falta agora pela intermediária no campo de ataque à equipe do Sergipe. Aí você confere no replay o capitão Doda dando um tapa na bola pro Iago. A ultrapassagem do Aragão e a segunda falta do Falcon cometida. Aí os jogadores do Sergipe falando que a bola tá um pouquinho murcha. É pra ter algumas, né? Aí o Doda ponderando alguma coisa na experiência do jogador nascido em Caruaru, no Pernambuco, 36 anos. Tá jogando com o Chiquinho Alagoano. Recomeça o Matheus Silva. Ele põe no jogo o Lazzarini, que toca de lado pra Wendel Lomar. Distribui lá pela esquerda, gira o jogo de pão. A bola chega pra Gilmar. De perna à direita ele manda por elevação, cai o Wilker. Davi deu o bote esquisito. Chegou bem, conseguiu fechar certinho. Saiu jogando mais sorte que juízo dessa vez aí pra equipe do Falcon. E o Sergipe aperta a saída de bola e recupera. Lá vem Paulinho Simeonato. Tentando buscar o espaço pra finalização. Um toque forte demais pro Iago, mas ele vai chegar, hein? Iago contra Marcinho. Pertinho da bandeirinha de escanteio. Aí o Iago esperou o contato que veio, mas a assistente Avaneide vira de góis. Mandou o jogo seguir, né? Segue o baile. A Avaneide, ela tomou uma pressão, não foi? No último jogo. E ela ficou de boa. Experiente, árbitro assistente, Avaneide vira de góis. Confiança em pau. Confiança em pau. Ayrton. Cláudio Rocha. Olha, Ayrton, até o momento o Sergipe perdeu apenas dois jogos no estadual e nenhum deles foi por dois gols de diferença. Aliás, o time não perde com essa diferença de gols desde o dia 27 de fevereiro do ano passado, quando perdeu por 3x1 para o Lagarto no estádio Paulo Barreto. Pois é, as derrotas do Sergipe foram semana passada, segundo jogo da semifinal para o Itabaiana 1x0, mas aquela derrota que podia perder, né? E para o próprio Falcon na segunda fase do Campeonato Sergipano. Curiosamente, né, essas equipes abriram o Campeonato Sergipano dessa temporada e estarão fechando também aquele 2x1 de virada para o Sergipe em um sábado como hoje, no dia 15 de janeiro. Recomeça a bola no bico da grande área e a equipe do Falcon. Recolhe Abner, ele gira, fica sem opção. Faz o passe para Ronald, que acha pelo círculo central. Léo Rocha de primeira. Linda tabela, talvez um pouquinho forte demais. Esperou a falta, ela veio. Falta do Iago. Não deu a falta ali o contato, viu, Fabio Telles? Aí a nossa vídeo. O Iago Experiente está deixando o corpo para cavar a falta. Ao cair, ele segurou a bola com a mão e o árbitro deu falta dele. Então, ele tem que parar com isso. Já não teve a falta marcada no lance anterior, ao lado da Van Eide. E agora, mais uma vez, pode até prejudicar o time. O jogo é para jogar, né? Para cair. Fabio Telles. Olha, gente, esse é o jogo de número 55 do Campeonato Sergipano em 2022. Está com uma média de 2,74 gols por jogo. Até agora, 148 vezes a rede foi balançada no Sergipão. A maior goleada foi do Sergipe, né? Vocês lembram aquele 9x0 histórico do Sergipe contra o Maruinense na noite de 22 de março? Estava caindo uma água, meu amigo. E foi chuva e chuva de gols, né? Aquele 9x0 do Sergipe. Eu lembro de Roosevelt e Santana narrando, viu? Era gol toda hora, fechava a boca. Tinha gol da equipe do Sergipe. Ayrton Ima, o senhor já narrou 9 gols em uma partida de futebol? Futebol, não. Handball, futsal. Futset. Futset. Agora, futebol profissional, não. Olha o Léo, ó. O Léo Rocha tem aquela batida diferenciada, né? Aí o goleiro Kennedy, que fez importantes defesas na última quarta-feira e que teve essa mesma trave aí carimbada pelo próprio Léo Rocha no finalzinho do jogo, né? Aí o Léo, contando as passadas, o 10. Do lado dele, o 5, o Ronald. Léo Rocha bateu pro gol, a bola explodiu na barreira e sai em escanteio. Escanteio para o Falcon, o primeiro do Carcará no jogo. Chegamos a 20 minutos deste primeiro tempo. Pô, agora se liga na batida do Fera. Olha lá, ó. Tá batendo a favor do vento. Se liga. Eu só lembro de Fábio Teles, que cobrou de escanteio. É igual. É igual. A diferença é que você é 10. É incrível como esse rapaz bate na bola no escanteio. Lá vem ele, ó. Fica reto pra bola e vai mandar uma fatiada nela. Se liga, ó. Pimba. Cruzamento na boca do gol. Toque de cabeça. Bem chiquinho alagoano. Que domínio do Ricardinho. Maravilhosa cobertura do Aragão. Tá ligado a zaga do Sergipe, hein? Como tem que ser na grande final. Aí a bola chega pro Neto. Levantamento. Lazzarini. Bem na cobertura. A bola vem de novo rondando a área do Sergipe. Clareou pra bomba. Falta marcada do Falcon. Chutou um toco ali o Christian, né? Se não tô enganado. E sentiu. Pelo jeito, o jogador do Sergipe. TVA tá lá e é oficial do futebol sergipano. Bota fora de pisos e louças Ferreira Costa. A maior variedade de pisos da região. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Nossa senhora, hein? Foi perfeito ali no desarme. O Matheus Silva, né? E o Christian já tava no movimento, né, Fábio Teles? Aí acertou o Matheus, falta. O vídeo é até preocupante aí que o Matheus Silva tem sido um jogador muito importante na marcação e também no ataque. Ele fez dois importantes aí. Ó, fatiado. Olha só, falha a batida do Cidadão. Que que é isso, hein? Aí o... Fica a pergunta. É por que a falta ele não bateu assim? É, entendeu? Hashtag fica a dica. Aí a pergunta é se vira o Claudião pra perguntar pro Léo Rocha. Aí a galera do Carcará, ó. Torcida do Carcará sempre com a bandeirinha. Com a Charanga. Virou o segundo clube do coração, né? De quem gosta do futebol sergipano. É uma novidade. É um time que veio pra engrandecer o nosso futebol. Eu tenho dito que agora a gente tem seis clubes que vão lutar pelo título estadual em 2023. Sergipe, Confiança Itabaiana e Lagarto, os quatro do sempre. Sim. O Falco, que chegou pra ficar. E o Atlético-Gloriense, que vem se estruturando muito bem. Boa. E a gente espera que da segunda dona venham dois também com esse espírito. Ficaram ainda o América de Propriar e o Frei Paulistano, que ainda precisam se estruturar um pouco mais. Ambos campeões sergipanos da primeira divisão. Exatamente. Então, ó o que vem por aí em 2023, né? Promete um grande campeonato. Você viu ali o Daniel Nery, o técnico da equipe do Sergipe. Viu também o Marcinho. E agora a bola vai ser cobrada em lateral pelo Chiquinho Malagoano. Busca jogo Iago, domina, de costas pra marcação. Na contrabão ele recomeça tudo até o Wendel Lomar. Caminha de perna esquerda, soltou o chute, entrada da área, Paulinho Simeonato tentava girar. E aí ele acaba cometendo a falta. Na busca por espaço, aí a rapaziada do Falcon trocando ideia, um fala com um que fala com outro. E a gente vai mandando alô aqui, especial pra Zias Paula Wesley. Todo mundo ligado na transmissão. Alô, alô. Pra ele que é a voz da Barra dos Coqueiros, né? Grande Elton Ricarte, secretário de comunicação da Barra dos Coqueiros. Olha, tá uma festa na Barra hoje. Você não tem noção, viu, Fábio Telles? Ô, Elton Ricarte, tem telão por aí. Manda aí uma foto, manda aí dizendo pra gente mandar um abraço pra galera, né? Aproveitando também, mandando alô para o professor João Batista, o popular netinho do IDFG. Ontem, uma abertura dos Jogos Internos. Maravilhosa festa com a seleção brasileira de ginástica. Que luxo, hein? Lá vem Marcinho. De perna esquerda, corta pra entrada da área, não teve domínio. Puxou o Falcon, retomada do Sergipe, ainda não conseguiu armar aquele ataque, o jipão. Não só pra assustar o Falcon, mas pra incendiar a galera que tá presente na Arena Batistão em bom número. Ricardinho, chama Marcinho pro jogo. Ele caminha de perna esquerda, corta pra dentro e recomeça tudo até o seu capitão, que é Ronald. Bateada na bola, forte demais. Não vai chegar ali pela direita o Natan. Ô, Fábio, três atacantes, dois bons armadores. O Falcon com essa artilharia. Tá conseguido envolver o Sergipe? 25 minutos do primeiro tempo, a gente tá chegando e o Falcon chegou duas vezes. A marcação do Sergipe e a defesa do Sergipe salvou o time duas vezes bem perto da linha do gol. Ou seja, o time tá chegando. Tem o primeiro tempo todo pra tentar fazer pelo menos o primeiro gol e aí incendiar essa decisão no segundo tempo. Já o Sergipe marca muito bem, mas ainda não conseguiu chegar com perigo ao gol do Falcon. É, o Sergipe, zero finalizações até agora. O Falcon teve quatro finalizações, nenhuma na meta do Kennedy, mas sempre eu cheguei. Olha lá! As pequenas torcedoras. Tá aí o goleirão Kennedy. Na tela da TV Atalaia pra você. De costas pra marcação, Abner. Léo Rocha. Tapanela pro Neto. Corta pra dentro. Mais três na marcação. Ele achou um bom passe. Lá vem Natan. Neto de novo. Tentava triangulação. Chegou bem na cobertura. Gilmar, agora esse espírito de comprometimento tático da equipe do Sergipe tem que ser muito enfatizado, porque fizeram um grande jogo contra o Itabaiana. Foi assim na quarta-feira. Então, repetindo essa atuação, o fator mental do Sergipe evoluiu muito no campeonato, Fábio Telles. E é um mérito da chegada do técnico português, o Daniel Nery. O time se reformulou durante o campeonato sergipano, durante a Copa do Nordeste. Ele testou algumas formações com três zagueiros, com dois zagueiros, quatro, três, três. Ou seja, ele tem o time na mão. Inclusive, ele conseguiu reforçar o time com o Filipe, por exemplo. Sim. Ele entrou no último jogo e fez a diferença. Trouxe o Paulinho Simeonato de volta, que garantiu a força de ataque ali no Sergipe. E até o Iago, que vinha sendo muito criticado, hoje é peça importante nessa equipe do Sergipe que busca o bicampeonato. É o Filipe que estreou quarta-feira já com assistência, né? Exatamente. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Gbarbosa.com.br, o novo site do seu novo eletro. Elton Flávio, junto com o pai Flávio Oliveira, curtindo aí a nossa transmissão. Um abraço pra você. Alô, alô, minha amiga Sara, toda a família Saô, tá aí curtindo a nossa transmissão. Família Ganja. Ô, aí, tu sabe quem é aniversário hoje? Quem? Quem? Alain McLaren, o motorista da TV Atalaia, aquele que é torcedor do Sergipe, sócio-torcedor, que depois daquela vitória contra o Lagarto, disse que ia ser Falcon. E tá sendo? Não sei. Parabéns ao aniversário dele hoje. Alain, manda um zap aí. Você tá torcendo pro Falcon ou acabou a raiva e voltou para o jipano? A gente filmou, né? A gente tá filmado, ele disse que não queria mais ser sócio-torcedor. Aquele problema todo que a gente quer ver, errou o babá de confusão mesmo. Bota fogo no parquinho. Abraço especialíssimo, meu querido amigo Danilo. Danilo quer faixa preta, designer dos melhores. Abraço pro Danilo. Queridaço, tá aí curtindo a nossa programação. Grande Danilaço. Valeu, amigo. Cadê o alô do povão aí, Fábio Teres? Nossa galera. Ah, o alô que não para. O alô para Joel, o homem da programação aqui da TV Atalaia, que acaba de chegar aqui nos estúdios, professora Elivânia, professora de handball, Edmário do Stop e Açaí no Bugio, Dudu do time de futsal UR12, que é a Rua 12 lá do Marcos Freire, Fabrício Varjão, presidente do Olímpico de Itabaianinha. Opa. Isso que é Itabaianinha também, tá todo mundo ligado na tela da TV Atalaia. Que legal. Vamos lá, hein, depois da hidratação. Parada para a hidratação, né? Bola tá rolando mais uma vez na Arena Batistão, 28 minutos, tempo corrido. A gente não parou o cronômetro, portanto tivemos dois minutinhos aí de pausa para a galera tomar aquele H2O sempre necessário, né? Natan, flutuando muito o set, né? Por vezes pelo lado direito, por vezes pelo meio. Aí, Ronald, ele sempre joga de intermediária a intermediária, o cinto do Falcon. Davi, zagueirão, recomeça o jogo para o capitão Ronald, que levanta a cabeça e caminha com ela. Lá vem o Falcon mais uma vez buscando os espaços. O Sergipe joga atrás da linha da bola, joga com o resultado na mão. Pode perder até por um gol de diferença. Léo Rocha acha jogo para Ricardinho. Bola tá vindo um pouquinho forte, ele deixa passar, ela chega até Marcinho. De perna esquerda tenta cortar para dentro. A marcação é a dupla. Paulinho, Simeonato, ligadaço, hein? Colocou a quinta marcha, chegou forte ali o Remilson, mais na bola, segundo a arbitragem. Retoma a posse para o Falcon. Marcinho levantou a bola. Matheus Silva retoma para o Jipão. Iago mais uma vez tentou ali, né? O contato, nada feito. Lateral cobrado pelo Cristian. Aí o Rocha, de perna esquerda, o craque caminha. Faz o passo por baixo. Tentava de calcanhar o Abner. Deu sorte, deu certo. Lazzarini, falta para o Falcon. O Sergipe faz uma linha, duas linhas de quatro, né? E ainda tem Paulinho, Simeonato e Doda ajudando. Mas tá faltando jogar um pouquinho mais para a bola, Fábio? Tá, o Sergipe quando recupera a bola tá perdendo muito rápido. Na verdade, é um problema do Sergipe desde o início do campeonato. Não tem aquele atacante de velocidade pelas alas. E aí complica. Não seria o Iago, esse homem? Mas o Iago já passou dessa fase. Ele tá mais compondo no toque de bola, na presença. Mas aquele jogador rápido, de velocidade, que pode puxar um contra-ataque. O Sergipe não tem esse jogador desde o início do campeonato. Foi o Filipe, então, na quarta, né? Exatamente. Já é uma nova contratação também, pensando na Série B do campeonato brasileiro. Kennedy montando a barreira. Vamos caminhando para 30 minutos deste primeiro tempo. É a decisão. Hoje é dia de levantar a taça. Aí, ó, vídeo o que? Sempre nas bolas paradas, Léo Rocha e Ronald. Rolou, Ronald, soltou a bomba. Agora o Doda também pode chegar antes para cobrar falta do próprio Ronald. O lateral vai ser cobrado para o Falcon. Vem o Karkara tentando voar alto. Aí o zagueirão Davi. Dele para Neto. Corta para dentro. Três na marcação. Falta marcada do Neto. Em cima do jogador do Sergipe. Está sentido. Quarta falta do Falcon no jogo. O Sergipe até agora cometeu sete faltas. Jornalista dos mais completos. Ó, fotógrafo, narrador, editor. Os Marrios. Crack. Um abraço. Hoje eu estou de folga porque é aniversário. Pô, Os Marrios. Parabéns. Grande Os Marrios. É o pai do Mário. Abraço para você e para a família. Cláudio Rocha. Olha aí, Hilton. Das sete vitórias do Falcon no estadual até o momento, quatro delas foram pelo menos dois gols de diferença. Acompanhando também a nossa transmissão, o ex-técnico do Sergipe, Paulo Foyane, lá na cidade de Miracelva, no Paraná. E também o ex-goleiro do Japão, o Marcão, ao lado do pai dele, o Clóvis, lá no Espírito Santo. Contato, Clóvis Rocha. É, maravilha. O Brasil todo ligado no YouTube da TV Atalaia. Aproveita e se inscreve aí. Boa. Para a gente bater a meta dos 700 mil inscritos. Vamos chegar, hein? Nessa meta. Daqui a pouquinho tem pergunta da galera que está participando pelo Zap. Olha o Léo Rocha. Cadê a bola, gente? Deu um tapa nela por cima. A bola acabou indo forte demais. A gente tem que pegar esse replay, porque pode ser que vire o menos. Três, marcando o Léo Rocha lá no meio campo. Ninguém conseguiu achar a bola do 10. Lazzarini sai jogando para o Kennedy. Domina. De perna direita, ele sai jogando lá pela esquerda com o Endelomar. Foi na tela o Zap da TV Atalaia. Fala comigo, torcedor. 9, 9, 6, 5, 2, 0, 1, 0, 5. Já salva aí nos seus favoritos e participa sempre da nossa programação. 9, 9, 6, 5, 2, 0, 1, 0, 5. Cadê a pergunta da galera? O que está faltando para o Falcon abrir o placar, hein, professor Fábio Telles? Está faltando mais intensidade no ataque. Está tocando a bola, está tendo paciência, mas precisa chegar com mais força dentro da área. Já chegou duas vezes, não conseguiu, precisa intensificar mais. O Felipe está jogando com o regulamento debaixo do braço. Passando o tempo. Passando o tempo, administrando o jogo, não tem pressa. Agora, o Felipe pode ser bicampeão do estado e não vai poder ficar com essa postura o tempo todo. Começou no início do jogo com aquela pressão alta, mas foi só coisa de 2, 3 minutos. E depois só o Falcon joga e o Sergipe marca. Kennedy, manda o tiro de meta para cima. A bola passa por todo mundo e chega até o capitão Ronald. Posse de bola volta para o Sergipe. Paulinho Simeonato tentou esticar na frente. Renilson manda para o alto. Iago tentou o domínio, não teve sucesso. A bola sobra para a Christian, que trabalha pelo meio até Ricardinho. Tenta acionar o ataque. A equipe do Falcon, retomada de bola. Está valendo o Paulinho Simeonato, mas está sozinho. Ele deu um tapa de um lado. Buscando o Doda. Com o espaço, levanta a cabeça. Linha de fundo, Iago cruzamento. Olha o Falcon, sai jogando na moral. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Ótica Santana, essa é daqui. 33 minutos e meio, primeiro tempo. Essa é uma transmissão da TV Atalaia. Sete anos de parceria de sucesso com o futebol sergipano. Olha o Rocha lá. Um, dois, cadê a bola? Vamos lá. Três, gruda. Brincadeira o que joga o Leo Rocha. Kennedy sai jogando mal. A bola retomada pelo Falcon, o bico da grande área. Neto bateu! Nossa Senhora! Um foguetasso do Neto! Um bate pronto de raríssima felicidade. O goleirão Kennedy saiu jogando mal. Acelerou a equipe do Falcon. Olha lá, ó. Ele esperou o tempo certo e pimba! Nossa, Fábio Teles. O Neto tem que jogar mais perto do gol. Ele é o nove. Ele é o cara que gosta de fazer gol. Quanto mais perto do gol ele ficar, melhor para o Falcon, que está com três atacantes. Mas, na minha humilde opinião, o Neto tem que ficar aí centralizado para receber a bola e finalizar. 34 e 30, primeiro tempo. Segundo jogo da grande decisão, Campeonato Sergipano 2022. Sergipe busca o bicampeonato, que não vem desde 91, 92. E foi o início daquele hexacampeonato. Incrível e inesquecível para a torcida colorada. O Falcon busca ser o primeiro título da história do futebol brasileiro. A ser campeão estadual com dois anos de fundação. Léo Rocha, na canhota. Trabalha jogo para o bom Marcinho. Fez gol nas semifinals. Olha essa bola na área. Chegou bem o Lazzarini. Marcinho vai brigar com o Iago. Mais uma vez na experiência, protege com o corpo Iago. Exponde bem a bola. Chiquinho Alagoano dá um tapa nela pelo alto. Buscando o Paulinho e o Simeonato. Toca de cabeça. Renilson. A segunda bola é de Doda. Esconde a criança. Essa linda bola. Jogadaça do Doda. Que duelo de camisa às 10 nessa tarde, senhoras e senhores. Ela chega para Caio Wilker. Ultrapassagem do Gilmar. Linha de fundo. Aí o Sergipe não tem pressa. Trabalha a bola. Caio Wilker novamente. Vem Matheus Silva, rapaz. Não tem tempo que o Sergipe não mantém essa posse de bola no ataque, né? Aragão, com um certo espaço, ele gira. A equipe do Falcon já se recompõe. O Chiquinho Alagoano cruza no segundo pau. A bola passa ali na frente do goleirão Caio e vai sair em tiro de meta. Fabrício Santos, repórter da melhor qualidade, está com a gente também. Falando assim, queridão, me dá um alô. Dê uma moral. A galera gosta do alô, né? Gosta, gosta. Professor Elenilson Silva, lá em São Domingos. Ele está dizendo que na segunda onda vai torcer pelo Socorrense e pelo Dorense aí também. Assim, meu coração gelatidoso fica alegre. O clássico dos corações. Meu coração gelatidoso se alegre com essa notícia, professor. Bola chega no meio para Natan. Distribui bola para Ricardinho. Boa bola para o Marcinho com espaço. Linda cobertura do Iago. Que duelo, hein? Estamos vendo aí, ó. E aí o Marcinho deu aquela... O Iago conseguiu, né? É. O Iago conseguiu. Na quarta tentativa o Iago conseguiu, mas foi muito bem na marcação. E o Sergipe precisa fazer o que fez na jogada anterior. Tocar bola no setor de ataque, fazer ela girar, cruzamento na área. O Sergipe também tem que mostrar que está vivo no jogo. Porque se deixar o Falcon fica aí tentando, tentando, uma hora consegue. Hora do Faro. Vai dar namoro. Amanhã, 15 para as 4 da tarde no programa. Hora do Faro. Tem a volta do quadro. Vai dar namoro. E se tiver beijo, o Rodrigo Faro dança. E é o dança gatinho, né? O som de Ariana Grande e Lady Gaga. Que não saem da playlist de Fábio Teles. Amanhã não perca a hora do Faro. 15 para as 4 da tarde. 37. O que está passando rápido nesse primeiro tempo. Sergipe no agregado 2 a 1. Com a melhor vantagem. Ou melhor, com a melhor campanha. Também no agregado. E joga por dois resultados iguais. Ou seja, pode perder por um gol de diferença. Que será campeão sergipano pela 37ª vez em sua história. O Hertinho, que é zagueiro dos bons. Lá da Granja do Pina. Está apostando de um 2 a 0 para o Sergipe. Quem mais aqui? David Granda. É um grande David Brandão. Estou de folga hoje, hein? Curtindo a transmissão. Valeu, David Brandão. Ivanilson Martins. Coruja? O Coruja está dizendo que o jogo está morno. Parabéns pela transmissão. Um grande abraço para o Coruja e a todos os amigos da imprensa. Boa. Que estão ligados na tela da TV. Está lá. É o colega de classe do curso de rádio TV. No Senac 2007, 2008. Olha o Coruja. Bola pela esquerda. Levantamento na grande área. Caiu o Ilker. Dominou. Rolou similato. Chegaria se não fosse o Renilson. E agora o Falcon pode ter uma rara oportunidade de contra-ataque. Ela chega pela direita. Aí o Christian recolhe. Fez a ultrapassagem. Recebeu dentro da grande área. De costas para a marcação. Recolhe. Faz o passe no bico da grande área. Abner. Contra dois. O Christian não estava impedido, mas ele pensou que estivesse, né? Ele recebeu o passe, mas não foi na bola. Ela acabou saindo em tiro de meta. Aí a torcida de Sergita está apreensiva. A impressão minha, Fábio? Está muito apreensiva. Ele estava voltando. Estava impedido por esse ângulo. A torcida está muito apreensiva. Porque o Sergita está deixando o Falcon jogar. Está só marcando. Está só cercando. E a qualquer momento o Falcon pode fazer um gol e aí colocar pilha nesse jogo. A torcida quer ver o Sergita para cima. O Sergita vibrando. E o Sergita em busca do título nesse jogo. O título ainda não foi conquistado pela vitória do jogo anterior. Aí o Rocha. Perna canhota. Com espaço, levantamento. Wendel Lomar na contramão. Ele vinha correndo. Caiu o Wilker. Ajuda. A bola sobra para Ricardinho. Adiantou demais a bola. Sobra de novo da equipe do Falcon com o Rocha. Pela direita ele trabalha para Ronald. Aí o capitão marcha jogo para Neto. Na linha de fundo tentou um tapa nas costas da marcação. Wendel Lomar. Mas está batendo e voltando, hein? Aí o Falcon sempre sobrando essa segunda bola para o time da Barra. Lá vem cruzamento na boca. Valdão. Saiu bem, KVD. Dá um soco nela. Iago. Vem com ela. Lateral para quem? O Sergipe. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Pag Bet. Acertou. Tá pago. Aí no replay. Ô, Fábio, quer que eu te fale uma coisa? O Falcon precisa do resultado. Geralmente times quando pressionam o resultado estão levantando muito bola na área. E apenas o segundo cruzamento do palco no jogo. Qualidade o time tem, né? É, porque o time gosta do jogo bem jogado, da bola tocada, de fazer as jogadas bonitas, com infiltração. O Iago, por exemplo, o Iago é mais hoje lateral direito do que atacante. O Iago está marcando muito mais o Marcinho do que o Marcinho marcando o Iago. E isso está acontecendo em todos os setores do Sergipe. Então, a coisa precisa melhorar. O Sergipe precisa avançar, precisa tocar mais a bola e não ficar apenas na marcação. Você viu ali o desenho perfeito da saída do Sergipe? 4-4-2. Os dois da frente são Doga e Paulinho e Sinonado. Vamos ver o Gipão se incendeia, galera. Ultrapassagem de um Martocor. Recebeu na marca do penaltidão. Dá bem, um bem na cobertura, Marcinho. A bola talvez escapuliu um pouquinho dos pés do craque. Mas está faltando essa faísca para incendiar a galera, né? É isso que o Sergipe tem que fazer. Tem que chegar no ataque e dizer que estamos no jogo. Não pode deixar o Falcão jogar tão à vontade. E aí a torcida vai junto. Você viu que a galera já vibrou, já teve o frisson da galera. E é isso que a torcida do Sergipe espera. Ver o time também buscando o ataque, buscando o gol. 41, galera. Primeiro tempo de jogo. Por enquanto, 0x0. Por enquanto, a taça é do Gipão. Abner caminha por dentro. Recomeça o jogo para o Capitão Ronald. Ele distribui para Léo Rocha. Tem na marcação. Aragão. Chegou legal. Roubou limpo. Só que ele devolveu a posse de bola para o Rocha. Aí o Rocha tentou. Foi atropelado ali pelo Paulinho, o Sinonato. Amanhã, turma, canta comigo. A partir das 6 da tarde, novos candidatos vão soltar a voz na estreia da nova temporada de Canta Comigo. Na tela da TV Atalaia. Rede Record. Aí, ó. A torcida do Gipão, ó. Todo mundo ali sentadinho, trocando ideia. Tem que fazer assim, tem que fazer assim. Todo mundo é que se vai em futebol. Você sabe disso, né, Fabricas? Treinador. Tem um monte aí na arquibancada. Ronaldinho. Neto. Pelos lados. Faz o toque. Abner. Deixou para o Christian. Caminha com ela. Natan, na meia-lua, balançou, driblou e estava livre o Marcinho. Ele tentou a finalização. A bola chega mais uma vez para o Natan. Faz o passe. Marcinho tentou. O toque. Christian contra dois. Ficou difícil. Ele caminha com ela. Arbitragem nada. Marcou. Na entrada da área. Lazarnini. Nossa Senhora. O Léo Rocha não dominou essa bola. E que drible bonito do Natan. Só balançou o corpo no balanço. O Natan, que é especialista em X1. Deu um grande drible ali no zagueiro do Sergipe. Claudio Rocha. Olha, Ayrton, pelo estadual, o Sergipe não perde por pelo menos dois gols de diferença aqui no Batistão há mais de três anos. A última derrota foi por 3 a 1 para o Dorense no dia 30 de janeiro de 2019. Que linda lembrança, né? Para o torcedor do Dorense, lógico, né? Eu estava aí na Arena Batistão com o Marina entrando de aí, mascote e tudo. E eu lembro que teve gol do Tata ou Tatá. Tata. Lembra que naquela época tinha dúvida? Tata ou Tatá. TV Atalaya Oficial do Futebol Sergipano. Shopping Jardins. Sua Páscoa ainda mais especial com a fábrica de delícias do Shopping Jardins. Acesse shoppingjardins.com.br e saiba mais. 43, galera! Primeiro tempo está indo embora. Torcedor do Sergipe está aí, ó. Uma mão na taça e a outra querendo chegar perto. Torcedor do Falcon ainda acredita na esperança. Tem uma ladeira para subir o time da Barra. Sai jogando agora errado o Natan, hein? Contra-ataque para o Sergipe. Paulino Simeonato. Passa o pé sobre a bola. Retoma no Maestro. Aí, Doda. Dribla ao Natan. Linda bola um pouquinho forte demais, talvez. Chegou ali na recuperação o próprio Natan. Marcinho. Tapa nela. Chegou ali para o... Cristian, né? Acabou tomando a falta o Abner. Vai reclamando, pedindo ali um cartão. Ô, Fábio. O primeiro tempo está acabando e o Falcon costuma cair fisicamente na etapa final. E se quiser ser campeão, vai ter que fazer dois e não sofrer nenhum, né? Essa é uma preocupação. Realmente, no segundo tempo, o Falcon, em vários jogos, caiu de produção justamente pela parte física. E não tem um elenco à altura do time titular. Isso também pode prejudicar. Talvez seja essa a estratégia do Sergipe, sabendo dessa característica. Segurar o primeiro tempo para voltar com o segundo tempo. E, quem sabe, até vencer também esse segundo jogo para confirmar o bicampeonato. Claudio Rocha trouxe a informação, mas aí foi, hein? Nossa. O Matheus Silva chegou chegando ali. Talvez não no campo do raio de ação do Fábio Augusto Sá. Dois minutos de acréscimo. O árbitro da partida está dando. Só mesmo os dois, né? Da parada para a reidratação. Aí, Ronald. É o Clube Esportivo Sergipe. De 17 de outubro de 1909. E em 1922, conquistava o seu primeiro título estadual. Portanto, neste ano, estamos celebrando 100 anos da primeira conquista estadual do Sergipe. Pode ser foroada aí com esse bicampeonato e o 37º título de sua história. Marcinho. Marcação dupla para cima dele. Esconde a bola. Dá um toque legal no Natan. Com o espaço. Ele levanta a cabeça, deixa no Rocha. Contra dois. Rocha fez o passe forte demais. Segurou bem o Wendel Lomar na cobertura. Fateada nela. Buscando ali o Simeonato nas costas do Renilson. Simeonato tomou a frente. Dominou. Fez o passe. Ronald saiu para dar o bote. E fazia falta. Falta aí cartão amarelo porque é 10 de um lado bom de bola e é 10 do outro bom de bola, Fábio Pérez. É. Não, mas foi cartão não. Ele puxou ali e foi o... Ah, o spray. É, o sprayzinho. Está segurando o jogo. Boa arbitragem do Fábio e Augusto Sábia nesse primeiro tempo. Tranquila, sem problemas. Também o jogo está proporcionando isso, né? Os dois times lutando jogar o bom futebol. Tem dois jogadores do Sergipe sentados ali no gramado. Simeonato ali no alto da sua tela. O Dobbers já levantou. Camisa 10. O Sergipe, claro, não tem pressa. Estamos nos acréscimos desse primeiro tempo. Iago é o homem responsável por essa bola parada. Zero finalizações do Sergipe até agora no primeiro tempo, hein? O Falcon teve cinco. Nenhuma com grande perigo, é verdade. Os lances de maior perigo do Falcon foram interceptados pela equipe do Sergipe antes que o Falcon conseguisse finalizar. 46,5 primeiro tempo, galera! É a grande final do campeonato sergipano. Lá vem Iago na bola de perna direita. Dois na barreira, protegendo o gol. Do lado direito do goleirão, Caio. Autorizado. Vai que cola na bola parada, levantamento no segundo pau. Chega bem. Ricardinho para ajudar. A segunda bola é do Sergipe. Aí o Doda deixou ela ficar perigosamente, só que foi atropelado ali pelo Abner. Falta cometida pelo jogador do Falcon. E a equipe do Sergipe vai segurando o jogo. Vai em banho-maria. Olha lá, final do primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa na Arena Batistão. Zero para o Sergipe, zero para o Falcon. Com esse resultado, o Gipão vai colocando uma mão na taça e a outra está ali. Triscando para chegar nela. Claudio Rossi, o trabalho de reportagem. Claudião. Aqui com o atacante Iago do Sergipe. Iago, como conter essa pressão do Falcon no segundo tempo? A gente sabia que ele ia vir com uma proposta bem ofensiva. Tentar nos empurrar lá atrás. Nossa estratégia não era essa. Era jogar marcando um pouquinho mais em cima. Sem pensar na vantagem ainda. Mesmo que a gente saiba que a gente tem. A gente não entrou pensando nessa vantagem. Eles conseguiram nos empurrar. Mas vamos voltar para o segundo tempo melhor. Não podemos deixar de nos empurrar lá tanto assim. Temos que jogar um pouco mais no campo ofensivo. Vamos voltar para o segundo tempo com esse pensamento. Para que a gente possa conseguir sair com o título. Obrigado, Iago. Também por aqui já o Léo Rocha. Camisa 10 da equipe do Falcon. Ô, Léo, está faltando um pouco mais de capricho ali para abrir o placar. É, a gente está precipitando um pouquinho. Mas agora tem 45 minutos aí para a gente buscar esse resultado aí. É possível? É, a gente acredita. Com certeza. Ele está trabalhando a bola. Está faltando o último detalhe ali para a gente achar o gol. Obrigado, Léo Rocha. Aí, Arthur. Valeu, Cláudio. Trazendo aí o Iago, muito participativo. Diferentemente da sua característica principal, que é o ataque. Hoje ele participando muito na defesa. E o craque, Léo Rocha, que quebrou metade da defesa do Sergipe naquele passezinho que deu de calcanhar. Foi muito bem interceptado na cobertura antes da finalização da equipe do Falcon. O Iago disse que o Sergipe não conseguiu fazer a proposta dele de jogo. Que era marcar um pouquinho mais em cima. Que era tentar trabalhar essa bola no campo de ataque. O Falcon teve mais posse de bola. O Sergipe terminou o primeiro tempo com zero finalizações. É um dado também importante se valorizar. O Falcon até finalizou, mas não conseguiu levar grande perigo. Não conseguiu fazer com que o Kennedy trabalhasse, fizesse uma grande defesa. Desenho desse primeiro tempo até agora, na sua opinião, Fabinho? O Sergipe só conseguiu colocar a proposta dele em jogo cinco minutos. Os cinco primeiros minutos de jogo ele conseguiu marcar em cima. Depois disso, só o Falcon jogou. O Sergipe, como o próprio Iago falou, foi empurrado para trás. E aí o Falcon conseguiu chegar algumas vezes. Mas nas duas melhores, a defesa conseguiu evitar o gol dentro da pequena área. No segundo tempo, isso deve continuar por parte do Falcon. Mas com certeza o Português vai traçar aí alguma estratégia. Já no final do primeiro tempo, conseguiu chegar com perigo, mas não finalizou. Na melhor chance foi aquela do Doda, que ele não dominou e a bola escapuliu. Você viu a janelinha ali? Um sorrisão? Coisa mais linda, né? Coisa linda, coisa linda. Família presente na Arena Batistão. Como a gente gosta que sempre aconteça, né? E você que está em casa curtindo de boa, vai agora conferir o recado da rapaziada que acredita na ideia e no trabalho da TV Atalaia. Na volta, os melhores momentos. Mais comentários do Fabio Teles. Tem o seu alô, galera, que está participando pelo Zap da TV Atalaia e também no chat do nosso YouTube, que está bombando. A gente volta já. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Tchau. 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 conquista? Ou será que é o Falcon? Menos de dois anos de fundação. Pode fazer história tanto no futebol sergipano quanto no futebol brasileiro como o clube mais jovem a conquistar um título estadual na elite. A gente vai conferir daqui a pouquinho, porque agora Fábio Teles analisa os melhores momentos do primeiro tempo de até agora. Sergipe 0, Falcon 0. Vamos conferir. A gente teve um jogo bem movimentado, um jogo muito técnico, muito trabalhado, mas de poucas oportunidades. Sergipe foram quantas? Zero finalização. Zero, Sergipe não deu nem um chute em gol. Então a gente vai ver aí várias tentativas do Falcon, time sempre chegando. Essa aí com o Marcinho pela esquerda e ali o zagueirão afastou o perigo e foi pressão o tempo inteiro do Falcon. Pela direita, pela esquerda. O Lomar ali que tirou, né? Exatamente. O Wendel Lomar, um grande quarto zagueiro. Coloquei ele até na minha seleção do campeonato, que eu fiz, mas não enviei pra CDS. Não fez nada. E aí o Falcon chegando. Mais uma... Essa foi aquela do passe de calcanhar que iniciou toda a jogada. Ali o Natan chegando pela direita, mas o Christian baixinho não conseguiu chegar pra fazer o cabeceio como manda o figurino. Mais um ataque. Foi ataque sempre do Falcon. O Falcon tentando, tentando, e o Sergipe sem conseguir sair dessa pressão. E aí o melhor chute do jogo que foi do Neto. chutaço. Essa aí o Kennedy só pulou pra sair na foto. Empregou pra Deus, né? É, se ela vai lá na rede, é no braço. Então, o Falcon tentou de todas as formas. Precisa fazer isso pra conseguir. Essa aí foi a única quase chegada. Teve uma outra com o Doda, né? Que ele dominou, mas o Marcinho foi a melhor. A melhor articulada foi a próxima jogada do Sergipe. Essa aí o zagueiro fez a leitura bem, conseguiu evitar que a bola chegasse. No Paulinho Simeonato. Ali o zagueirão chegou e tirou o Renilson. E o Sergipe não conseguiu assustar. Essa próxima aí eu acho que é a do Doda. Ainda não. Ainda não. Ainda é a mesma. Então, o Sergipe precisa voltar, como o próprio Iago falou, com a postura mais ofensiva. Precisa presença de ataque. Precisa assustar mais um pouco o Falcon. Apesar de que agora o tempo vai jogar contra o Carcará da Barra dos Coqueiros. E o Sergipe tem um time experiente. Tem um time que vai tentar segurar o máximo. E aí o drible. Essa balançada aí, hein, Fábio Teles? O drible do Natan. A lá Fábio Teles. A lá Fábio Teles. Olha só. Agora ele podia ter tocado no massinho, né? Foi fominha, foi fominha. Não é x1 aí, Natan. Aí é coletividade. E mais uma chegada ali sempre. O Falcon fez o que tinha que fazer. Só faltou fazer o gol. E o Sergipe se defendeu. A torcida ficou tensa, apreensiva. Não acendeu a faísca do torcedor do Sergipe. Mas a torcida precisa vibrar mais. Precisa incentivar pra que o time jogue. Ô, Fábio, mas dentro de campo, no estádio, o torcedor, ele não é o retrato do time em campo. Então, pra que o torcedor vá junto, a equipe tem que fazer. Mas precisa daquele puxador lá. Bora, galera. Começa aqueles gritos lá. Sergipe, pra ver se incentiva. Mas, na verdade, é essa. No primeiro tempo, o Falcon jogou e o Sergipe se defendeu. E no segundo tempo, hein? Será que o Falcon vai continuar jogando? Será que o Sergipe vai pra cima? Essas e outras respostas daqui a pouquinho. Depois do intervalo, galera. Depois do intervalo, a gente volta e nós vamos conhecer o grande campeão sergipano na temporada 2022. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Até já! Tchau! 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 Maravilha! Estamos de volta! E a partir de agora, vamos contar a história do segundo tempo. Vamos conhecer o campeão sergipano da temporada 2022. Por enquanto, zero para o Sergipe e zero para o Falcon. No placar agregado, dois para o Sergipe e um para o Falcon. Placar esse da última quarta-feira e com esse resultado, o Sergipe segue podendo perder por até um gol de diferença que mesmo assim será o bicampeão sergipano consecutivo. Conquistará seu 37º título na história. Fábio Teles! A galera vermelha tá aí ansiosa pra soltar o grito da garganta porque o primeiro tempo foi morno, apreensivo. É, pelo menos não deixou ninguém rouco, né? Tá todo mundo com a voz aí 100% para gritar no final, claro. Se o Sergipe continuar com esse resultado, se mantiver essa estratégia. É claro que o torcedor não gosta. O torcedor quer ver o time jogar, quer ver o time atacar, quer ver o time chutar a gol. O Sergipe só teve um lance que levantou a torcida. Foi aquela triangulação pela esquerda que o Dodden não dominou dentro da área. E o resto do tempo foi todo de tensão, de pressão do Falco, de apreensão da torcida. E essa turma toda que tá aí, muitos, pela primeira vez no ano na Arena Batistão, porque a torcida do Sergipe estava devendo na Arena Batistão. Hoje, com certeza, passa de 5 mil torcedores. E a gente espera que nesse segundo tempo seja um jogo bem melhor. Cláudio Rocha! As equipes voltam sem mudanças. Muito bem, então vamos lá, conferir o que é que vai rolar nesse segundo tempo. Cola no rolê! Aí o Diego Aragão, último momento ali de fé, de oração. Cada jogador com o seu ritual de concentração para a gente começar esse segundo tempo, hein? Aperte os cintos e vamos juntos viver a emoção do futebol. Viva o mundo mágico do esporte! Tem bola rolando para Sergipe e Falcão! Vamos conferir o segundo tempo! Tenta sair jogando ali Renilson. Aí Davi, primeiros movimentos da etapa final. Últimos instantes do campeonato sergipano de futebol em 2022. Sétimo ano da parceria entre TV Atalaia e Federação Sergipana de Futebol. Desce pela direita o Falcão, Neto tocou para trás e o Léo Rocha chegou bem na cobertura! Wendel Lomar simplifica. Nada de esperar pelo Kennedy. Será que vai botar uma pressão? Falcão domina no peito. Natan com dificuldade. Neto, Rocha de primeira. Ele faz o passe até Ronald. Ele liga até Renilson. Aí o zagueirão caminha com ela. Onde está o Renilson, hein? A bola chega para a Rocha. Passe para a Ricardinho. Entrada da área. Chegou bem Wendel Lomar. E o contra-ataque vai ficar a feição para o Jipão. Donda distribui o jogo pela direita com o Iago. A torcida vem junto com ele. Dispara e o Iago adiantou um pouquinho a bola. Buscou o contato que não veio. Já se levanta o Iago. Será que a gente vai ter uma trocação nesse segundo tempo? O Rocha deu mole. Dominou mal. A bola chega até Caio Wilker. Ele para Lomar. E primeiro é trabalho o Sergipe no círculo central. Faz o passe de novo Caio Wilker. O Rocha de Almeida está gesticulando um monte, né? Fazendo quase um passinho ali. Viu? É o passinho do malvadão. A bola chega na direita com o Chiquinho Alagoano. Tapa na bola. Buscando bem o Sergipe. Boa triangulação. Melhor ainda a leitura ali do Renilson. Tira de qualquer maneira. Aí Lazzarini faz o passe no meio dele para Caio Wilker. Distribui na esquerda para Gilmar. Expectativa de como vem fisicamente esse Falcon, né? Que sempre faz bons primeiros tempos. Durante toda a temporada foi assim, mas cai um pouquinho de rendimento fisicamente falando no segundo tempo. Simeonato. Gente, a linha de fundo chegou o 9 contra o 9, né? Olha o Neto onde tá, Fábio Teles. Veio marcar aqui na intermediária defensiva do Falcon. O relógio é inimigo do time da Barra, né? Relógio é amigo do Sergipe. Dois minutinhos desse segundo tempo 0 a 0. Transmissão em todas as plataformas do sistema Atalaia de comunicação. Na TV, no YouTube, no rádio. É tudo nosso. Aí Doda, protege. Olha lá a videoconha, ó. Parece que a gente tá no Playstation. Tentou o Doda. Chegou, vem por baixo o Ronald. Capitão contra capitão. A bola acabou resbalando por último no Doda. E sai em lateral. Aí o capitão. Concentrado o Ronald. Cabelinho na régua, né? Todo mundo se preparou pra decisão e a transmissão, claro. Cada um no seu estilo. Primeira falta do segundo tempo. Marcada ali no comando de ataque. Ali na cabeleira. Só porque a gente falou sobre o cabelinho na régua, lá o Neto. Ali o Fábio Augusto Sato. É agora uma arbitragem tranquila, segundo o Fábio Teles. Quando o Fábio entende do recado, né? Ó, o Matheus Silva meteu o bração ali, né? Cheio de braço, né? Boa aí. Então agora sim, vale aquela máxima dos saudosos radialistas das antigas. O Falco tem que fazer um gol pelo menos até 20 minutos. Pra manter o jogo nesse nível e tal. Até por conta da queda física que tem acontecido. Porque se deixar pra parte final do jogo, aí o Sergipe pode crescer. E garantir o título até com uma segunda vitória. Ou seja, é um segundo tempo que promete ser mais intenso do que o primeiro. Boa tabelinha, hein? Chiquinho e Iago. Corta pra dentro com certo espaço. Bela bola do Iago. Invadiu, levantou a cabeça, bateu cruzado na pequena área. Ronald acompanhou até o final. E a bola sai em escanteio. Segundo do Sergipe no jogo. Primeiro nesse segundo tempo. Claro, não tem pressa o Sergipe, né? Reginaldo Santos em Laranjeiras. Torceiro todo de pão. Thaís Andrade diz que a família do Davi está na torcida. O Carlos está em Santa Catarina. Coração sergipano torcendo. Jorge está em Goiânia. Está bem ligado. Rapaziada no YouTube bombando a transmissão da TV Atalaia. Olha lá, como o Sergipe nessa brincadeirinha já ganhou 30 segundos. Lá pelo lado direito. Vai que cola na bola parada. Iago. Respira. Aponta alguma coisa. Levantamento. Bem. Davi. Família dele, falei agora. Subiu bem ali o Davi. Levou. Cabeleira do Davi. Raspou de cabeça. E por falar em família, Ayrton, o Ronald e o Renilson são irmãos na cidade de Maruim. Que legal. Turma boa de Maruim. Eu não sei se foi impressão minha. Vou até pedir para o Claudio Rocha também tentar pegar alguma coisa. Ele está ao lado do gramado. O Doda estava apontando alguma coisa ali na coxa. Não sei se está sentindo o Camisa 10 ou se foi impressão. Gilmar, fatiada na bola, explodiu mais uma vez no Ronald. E o Ronald que também estava sentindo no primeiro tempo algo no tornozelo. Agora foi mais na bolada, né? Vamos ver se saiu em escanteio. Escanteio para o Sergipe. Mais um, hein? Ao contrário do que a gente pensava, Fábio, que o Falco ia tentar pressionar nesse início de segundo tempo. Não. É o Sergipe que mantém a posse de bola no campo de ataque. Em cinco minutos já conquista aí o seu segundo escanteio. Que imagem, hein? Que imagem fantástica. Aí o Iago. Ficou grandão, hein, Iago? Deu aquela respirada com a torcida colorada de fundo. Perna direita, cruzamento na boca do gol. Aí, Ayrton. Caio Wilker rastou e a bola sai em tiro de meta. Fala, Cláudio. É segundo auxiliar do Sergipe do Silva. Está tudo bem com o Doda. Você falava anteriormente do técnico Daniel Nery. Ele pode conquistar o terceiro estadual pelo terceiro ano seguido. Em 2020 foi campeão pernambucano pelo Salgueiro. E ano passado campeão maranhense pelo Sampaio Corrêa. TV Atalaia. A oficial do futebol sergipano. Shopping Jardins. Sua Páscoa ainda mais especial com a fábrica de delícias do Shopping Jardins. Acesse shoppingjardins.com.br e saiba mais. Olha o Gipão chegando pela esquerda. Iago cortou para dentro o Davi. Sensacional, hein? Até agora perfeito no jogo o zagueirão do Falcon. Aí Neto. Tenta distribuir bola para o Abner. Ficou difícil para ele. Natan de primeira. Léo Rocha. Vamos ver se o Falcon consegue armar o seu primeiro ataque neste segundo tempo. Vamos chegando a seis e meio de bola rolando. Etapa final. Vale título. Natan entre linhas enfiada de bola. Lazzarini. Protegeu para a saída do Kennedy. A impressão minha, Fábio, o Falcon ainda não voltou para o segundo tempo, hein? O Sergipe voltou melhor para o segundo tempo. Avançou a equipe. A gente percebe que é um pedido do Daniel Neri. Fica ali a todo momento gesticulando, pedindo o time para avançar. E o Daniel Neri, português, que ficou conhecido aí como o Mister do Sertão. Isso porque com o Salgueiro em 2020, como o Claudio Rocha falou aí, ele conquistou o primeiro título da história do Clube do Interior do Campeonato Pernambucano. Ele pode ser o segundo técnico estrangeiro, né? A ser campeão sergipano. Vou buscar a informação aqui. O Juan Selle foi o primeiro. O Juan Selle. Tá aí, Fabio Selle. Já a minha dupla é sensacional. Joga por música. Iago tentou ali o Doda. Chegou bem o Ricardinho. Recuperação. Ronald, corta para dentro. Olha o Doda dando o carrinho ali. Ricardinho. Tabelinha para o Falcon. Natan, linda, enfiaba de bola. Linha de fundo. Neto, cruzamento na boca do gol. Kennedy de soco para dentro da área. Vamos ver a finalização. Não sai fraca. E o torcedor pensou que ela ia cair na canhota do Léo Rocha. Agora, foi meio esquisita essa saída do goleirão Kennedy. Não, Fabio Teles, vamos conferir no replay da TV Atalai. Olha lá, boa bola do Natan, né? Era a bola para segurar. Mas ele não quis correr o risco, né? Sim. Mas só que mandou ela. Ganhou altura, mas não ganhou força. Força, né? Caiu dentro da sua área. Chiquinho Alagoano. Meia lua. Jogadaça do Chiquinho, linha de fundo. Levantou a cabeça, tocou. Caio Wilker dominou. Bateu. Caio faz a defesa. Primeira finalização do Sergipe na casinha durante todo o jogo. A segunda, na partida, a primeira também foi do Caio Wilker. Agora, também não sei se o Caio podia fazer uma coisa melhor. Não, o Fabio Teles, a bola veio em cima dele, olha lá. É, mas... É a tensão da final, né? Eles não querem complicar a situação. Então, é melhor afastar o perigo. Faz o simples, né? Para não complicar. Escanteio para o Sergipe. E ali o Iago chama o povão. Olha lá, ó. Foi só o Sergipe chegar, primeiro lance de gol. A galera já está jogando junto. Exatamente. Falando dos goleiros, esse ano a gente teve um campeonato com nível de goleiros muito baixo. É, Fabio? Eu votei no Rodrigo do Itabaiana. Também votei no Rodrigão. Rodrigo do Itabaiana. Terceiro escanteio para o Sergipe e somente no segundo tempo, quarto no jogo, hein? Nove minutos e meio, segundo tempo, zero a zero. Vai dando o jipão, campeão. Iago, cara das bolas paradas, levantamento no segundo pau. Forte demais, Lazzarini vai brigar. Que categoria. Dominou, cruzou por baixo o Ronald. Chega bem. Perna direita, contra-ataque. Tentava acionar ali o Léo Rocha. Acabou a bola vindo forte demais, ele nem foi. E ela sai em lateral. Domingo espetacular. Olha, no Domingo Espetacular dessa semana, a polêmica entrevista da Anitta a uma revista americana. E os ataques que a cantora vem sofrendo após as declarações. É amanhã, 15 para as 8 da noite. Não perca, Domingo Espetacular. 10 minutos já foi, Fábio Teles. É, mas aí o jogo está bem melhor. Agora as duas equipes buscando o ataque, provavelmente já já você grita o primeiro gol da decisão. Será, hein? Lá vem o Ricardinho, adiantou. Falta marcada para o Falcon. Boa jogada do camisa 8. O Chiquinho Alagoano tentou. Foi com tudo, excesso de força ali. O Ricardinho escondeu a bola. Vamos ver se o Léo Rocha vai dar aquela fatiada agora, né? Olha lá, ó. Confira aí no replay. O Ricardinho caminhou com ela. É, o Chiquinho Alagoano chegou para dividir. O Ricardinho antecipou a bola. Poderia até ter dado a vantagem, né? É, também tinha essa oportunidade, né? Aí o Kennedy saiu do gol. A prova do que eu falei dos goleiros é que, assim, as apostas não deram certo. O Sergipe apostou no João Gabriel, terminou com o Kennedy. Confiança apostou no Everton, terminou com o Paulo Gianezini. Exato. O Itabaiana foi, dos grandes, o único que teve um goleiro que manteve ali a regularidade. Então, por isso, pela regularidade, o melhor goleiro do campeonato, na nossa opinião, foi o Rodrigo do Itabaiana. E o craque do campeonato, para você? Léo Rocha, 10 do Falcon. Fácil. Pois é. Aí o Kennedy, ó, arrumando a barreira que vai proteger o lado direito dele, colocou 4, 5 jogadores na barreira. Está tendo uma conferência ali de jogadores do Falcon. Mas não chegaram num consenso não ainda, viu? Porque o Léo Rocha, quando bate de chapa, não é a mesma coisa. Ele tem que bater de trivela, senta o pé aí e vê o que acontece. Manda o veneno nela, né? E o Léo está ali com o Marcinho, não, com o Ricardinho. O Léo Rocha saiu da bola. O Ronald também, eu acho que vai bater o Ronald. O Ronald é o capitão 5, o Ricardinho arrumou a bola no carinho ali de canhota número 8. Oportunidade na bola parada, torcedor! Ricardinho ou Ronald? O Ronald, lá vem o Falcon, o Ricardinho... Ricardinho, explodiu na barreira, sobrou para o Ronald, bateu cruzado, sobrou Neto! Perde a oportunidade o Falcon! A bola sobrou nos pés do 9! E ele perdeu o gol, né, Fábio? Perdeu. A melhor chance do Falcon, tem que ter mais tranquilidade, colocar a bola, ele fechou o olho e sentou o pé. Escanteio Falcon! Lá vem o brabo, ó. Léo Rocha na bola. Ali o Abner fica na frente do Kennedy. Autorizado 12 minutos e meio, segundo tempo. É a equipe do Falcon tentando pressionar neste momento do jogo. Léo Rocha vai que cola na bola parada, cruzamento cheio de veneno. Por que ele não bate a falta, Fábio? Acho que ele só treina escanteio. É, não é possível. Bota o Léo Rocha para bater a falta, treinador. Não é possível que o cara bate tão diferente assim no escanteio, não pode bater falta. Lá vem ele de novo. Veneno na bola, bem, Lomar. A segunda bola é para a equipe do Falcon com o lateral esquerdo, o Marcinho. Olha o Marcinho, hein? Olha o Marcinho, que categoria. Distribui pela esquerda, Ronald. Vem chuveirinho na área, a bola atravessa toda a área, vai chegar bem. Gilmar na cobertura. Doda brigou, ele com o Nathan, melhor para o Nathan. De perna direita trabalha, Léo Rocha. Linda bola, lá vem o Falcon, linha de fundo, adiantou muito o Nathan. E cruzou nas mãos do Kennedy. Mas a bola já havia, inclusive, saído em tiro de meta. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. PagBet, acertou, tá pago. É o campeonato sergipano de futebol, que começou em 15 de janeiro com o Sergipe Falcon. De virado, o Sergipe ganhou 2 a 1 gol do Dodos, 42. No segundo tempo, até agora, 148 gols. Nas 54 partidas disputadas nesta edição 2022, o Sergipon, com a média de 2,74 por jogo. O artilheiro do campeonato é Renan Gorme. Renan Gorme, do Confiança, 11 gols. O Abner, do Falcon, tem 7. Amarelo. Litor, do Itabaiana, tem 5. O Neto, ó, ele bateu cruzado, lazarinho e chegou. Teve um cartãozinho amarelo primeiro do jogo agora, né, Cláudio? Teve, sim, para Marcinho, camisa 6 do Falcon. Portanto, meia dúzia, Marcinho recebeu o cartão amarelo, tá aí no chão. O Chiquinho, Chiquinho Alagoano, da equipe do Sergipe, 14 minutos do segundo tempo. E o jogo, Fábio Telles? O jogo melhorou muito. O Falcon agora vai ter que se abrir ainda mais. Chegou agora duas vezes com perigo. O Neto teve a grande chance de abrir o placar. Ele não olhou para o gol aí. Fechou o olho em limba, né? É tanto que a bola ia para fora ali se passasse. Então, mas é isso. O jogo vai ganhar em emoção. O Sergipe vai tentar segurar o máximo que puder. O Chiquinho já está aí caído. Já tem um minuto de jogo parado. E vai ser assim até o final. O Falcon tentando. O Sergipe já chegou algumas vezes no contra-ataque. Mas no jogo vai ganhar em emoção. Vai ganhar em intenção. E a gente espera que essa rede balance. Porque o narrador não gosta de jogo a 0 a 0. Não, vamos para gol. MC Jonas torcendo pelo Gipão. Vânia na torcida pelo Léo Rocha. Júlio Henrique torcendo pelo Falcon. Sérgio Oliveira está dizendo que quer ver gol. Tiago vocalista. É o Tiago do Forró. Está falando aqui também. É mesmo? Álvaro, torcedor do Itabaiana. Que sonhava com o título depois de 10 anos. Está ligado com a gente. Ayrton. Fala, Claudião. Duas mudanças na equipe do Falcon. Entrando com a 18, Gabriel Sattler. Gabriel Sattler com a 18. Saiu Christian com a 20. Entrou também Birubiro com a 16. 16 para Birubiro. Saiu Marcinho com a 6. Não arriscou, né? O único jogador amarelado no jogo. Tirou o Marcinho e colocou o Birubiro. O Luciano Quadros entrou também. O Gabriel está saindo do Christian. Daqui a pouquinho o Fábio Telles analisa aí essas mudanças na equipe do Falcon. Opa! Caio Il que raspou de cabeça para o Simeonato. Talvez não tenha tomado a melhor decisão ali o Caio. Agora o goleirão Caio do Falcon quebra para frente. Nossa, que essa bola passou um pouquinho. Vamos ver. Brigou ali o Abner. Estava participando pela primeira vez o Gabriel. Léo Rocha. O que é isso? É um deboche o Léo Rocha, né? Vou te falar um negócio. Lá vem bola na área. Neto passou um pouquinho por ela. Mas deu sorte, hein? Birubiro levantou a cabeça e bateu cruzado. Lêndel, o Marcinho jogou na bola. E essas alterações aí, Fábio? O Birubiro é um lateral direito que no início da carreira foi revelado inclusive pelo Segipe. Era atacante. Meia atacante. Então, ele vai dar mais força no ataque. E o Christian não apareceu muito. O Gabriel vai compor ali também a meia ofensiva. São as tentativas para tentar achar o gol. Léo pisa na bola. Levanta a cabeça. Esconde ela. Marcação do Matheus. Ele toca pela esquerda com o Capitão Ronald. Desce a equipe do Falcon. Corta para dentro o Ricardinho. A bola chega de novo para Abner. Fatiada nela. Inversão de jogo. O que é isso, Birubiro? Que dominado espetacular. Linha de fundo. Girou. Bem, Caio Wilker. Foi paciente o Caio. O Segipe ali comprometido na marcação. Natan. Gabriel. Dominou com dificuldade. Ficou de costas para a marcação. Gabriel fez o toque. Natan. Olha quanta gente de branco ali dentro da área do jipão. Léo Rocha tentou por cima. Bem, Lazzarini. Segunda bola com Doda. Perigosamente sobrou. Gabriel virou batendo. E o Natan ficou pistola com o Gabriel. Porque ele passava livre. Tentava vir ali o Sergipe para o contra-ataque e não conseguiu. O jogo vai ganhando aí a emoção, hein? É o Chamas da Vida. Segunda-feira, três e quinze da tarde. Você curte as emoções da novela Chamas da Vida? Manu descobre o segredo de Antônio. Não perca. E qual o segredo do jogo, Fabio Terez? O segredo do jogo agora é o nervosismo. Que já está tomando conta do time do Falcon. O tempo é inimigo. E o Sergipe bem postado. Está tranquilo no jogo. Deixa eu ver o jipão chegando. Caio Wilker contra o Davi. Tem perigo ali o Caio Wilker nessa marcação. Já já o Fabio completa. Porque hoje o jipão tenta chegar. Pisa na bola. O tempo vai passando. Melhor para o Sergipe. Vira o Vira. Retomada. Vamos ver se liga contra-ataque o Falcon. Léo Rocha dele para o Neto. Agora está onde você pediu, viu? Está de centroavante. Dispara pela esquerda o Falcon. A bola chega com o Abner. Caminha com ela. Fez outra passagem. Ricardinho. Neto de costas para a marcação. Girou. Clareou. Bateu. Progão. Bateu torto. Escanteio Falcon. Ou não? Não, né? Tiro de meta. Aí o Neto. Sabe, Teles? Então, o Falcon vai ter que ter mais tranquilidade. Tem que ter pressa, claro. Tem que buscar o ataque. Mas tem que ter mais tranquilidade. Não pode chutar assim de qualquer jeito. O Biru Biru vai dar mais força no ataque pela direita. Quem está caindo agora pela esquerda lá é o Ricardinho. E o Gabriel também é um jogador habilidoso. Que chuta bem. O Falcon está tentando de todas as formas. Vai abrir mais espaço no contra-ataque. Se o Sergipe encaixar em um contra-ataque, pode abrir o placar. Davi raspa. Vamos ver. Essa bola ficou viva. Ronald trabalha pelo círculo central. Chegou bem na cobertura. Contra-ataque de pão. Iago faz o toque para Caio Wilker. Caminha com ela. Sem velocidade, né? Valorizando a posse de bola no tempo de ataque, o Sergipe. Aí o Caio balança para lá e para cá. Caminha, pisa na bola. Toca para a Doda. Com toda a experiência, o capitão recomeça mais uma vez para Gilmar. Que levanta a cabeça, faz de toque na entrada da área. Bem, bem, bem. Boa cobertura do Falcon. Contra-ataque pode ser acionado agora, hein? A bola chega no Gabriel. Distribui para Neto. Gabriel não entendeu a jogada, né? Ele deu e não passou. Lazzarini recuada para o goleirão Kennedy. De primeira bola subiu. Não ganhou distância. Dominou. Cheguinho Alagoano. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Ótica Santana. Essa é daqui. 20 minutinhos do segundo tempo. Cláudio Rocha. Olha aí, Ayrton. Aos 30 anos, o atacante Iago pode conquistar o terceiro título estadual com a camisa do Sergipe. Ele foi campeão em 2016 e no ano passado. Filipe vem aí, hein? Estreou na quarta-feira com assistência. E quando ele deu um pique de trás do gol, até o professor Portugal e o Daniel, né? Ele dá as instruções para ele. A galera veio junto. Aí no close, o capitão Doda. Camisa 10. Jogador 10 à moda antiga, né? Aquele 10 clássico. Vem chegando o Falcon. Passe para o Léo. Tentou engatilhar para o chute. A bola chega no Abner. Distribui o bico da grande área. Ricardinho levantou a cabeça. Lazarine perigosamente, hein? Ficou caído ali o Gabriel. A gente lembra que nós temos o Vargo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir no replay. Acho alguma coisa aí, Fabio Carlos. Foi um lance perigoso, né? Rapaz, é lance para o Vargo analisar aí, viu? É. E o jogo está parado, né? Não sei se... Agora pode. É. Entrou o carrinho, o Vargo analisa todos os lances. De perigo, ó. Principalmente lances de pênalti, lances de gol e impedimento, né? TV Atalaya, oficial do futebol sergipano. Vai mudar. Gbarbosa.com.br O novo site do seu novo eletro. Não vi sinalização da arbitragem nem reclamação do Falcon, né? Pedindo o Vargo, mas não é preciso. O Vargo está aí para trabalhar. Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia, é o árbitro do Vargo. O árbitro assistente do Vargo é o Clériston Clay Barreto, de Sergipe. E o observador é o Vidal Cordeiro Lopes, da Bahia. Ali o Fábio autorizou. Vai mudar, né? Pois não, Cláudio. É, a primeira mudança na equipe do Sergipe, entrando com a camisa 21, Filipe. Filipe, camisa 21. Saiu Caio Wilker com a 18. É, pelo jeito, o Vargo deve ter analisado e chegou à conclusão de que não foi nada. Segue o jogo. Olha lá, ó. Por outro ângulo, Lazari... Nossa, mas... E aí, Fábio? É, mas assim, foi... A tentativa foi na bola, realmente. O jogador do Fácon tocou na bola. O choque não tem como evitar, nesse caso. Mas ele correu o risco. Ele correu o risco. Mas aí, no entendimento da arbitragem, o choque foi normal, o choque de jogo. Como eles costumam falar, futebol também é um momento de contato. É um esporte de contato. Sem querer polemizar, mas já querendo botar fogo no parquinho, prepara de novo o replay do lance. Nesse ângulo agora que passou. É, no último ângulo, por favor. 23 minutos e meio, o segundo tempo segue 0 a 0. O Sergipe tá com uma mão e três dedos da outra na taça. Natan, boa bola. Melhor ainda a cobertura de Chiquinho Malagôno pro Jipão. Impedimento já havia sido marcado? Então pode ser uma oportunidade a gente colocar novamente aí. Olha lá, ó. Cruzamento, Gabriel na bola, Fabio e Tello. Na bola, o Lazzarini não tocou. Mas como se nem o atacante reclamou, segue o jogo. Aí o torcedor do Sergipe, ó. Já tá fazendo festa, olha a festa do Jipão. Galera do Sergipe tá fazendo festa, não quer nem saber, né? Já passamos aí da metade desse segundo tempo de jogo. Kennedy, pateada nela. Manda pro alto, sobe de cabeça. O Marcinho que saiu, o Ricardinho de loura lateral esquerdo. A bola chega até Renilson. Recuada pro goleirão Caio. De perna direita ele domina. E manda o chute pra cima. Pediu a falta. Marcada. Quarta falta do Sergipe do segundo tempo. Décima quinta no jogo. Quando eu falei do nervosismo, isso aí ia. A equipe do Sergipe, claro, né? Vai tentar alugar um apartamento na mente dos jogadores do Falcão. Gabriel. Birubiru. Toca por dentro. Natan. Tá faltando mais o Léo Rocha aparecer, hein, Fabio Teles. Natan. Num dois. Birubiru. Linha de fundo. O Gilmar antecipou e saiu jogando na moral. Filipe. Soltou a bumba. A bola explodiu no Natan. Saiu em lateral. Fundado no final do ano de dois mil e vinte. O Falcon. Foi pra Série A2 em dois mil e vinte e um. Batou a América de apropriar na decisão. E um fato curioso, né? Que é o primeiro time da história da Barra dos Coqueiros, né? Região aqui metropolitana de Aracaju. A Barra que é de mil novecentos e cinquenta e três. Primeiro time da história da Barra. A participada elite do futebol sergipano. Vida longa aí. Ao Falcon com um projeto diferente pro nosso esporte sergipano. É o primeiro clube empresa. TV Atalaia. A oficial do futebol sergipano. Bota fora de pisos e louças Ferreira Costa. A maior variedade de pisos da região. Toda loja em até dez vezes sem juros. Léo Rocha quase! Do meio da rua uma bomba e uma defesaça do Kennedy. Tá faltando dez, Fabio Telles. Ayrton Lim, meu narrador, que entende da bola. Ele falou, tava faltando o Léo Rocha. E o homem apareceu, olha só. Chutaço mais um. Aí uma defesaça. É, uma defesaça. E o Kennedy, como sempre, quando faz uma defesa boa, cai, dorme, cochila e haja tempo de acréscimo. Aí o Léo vai fazer a cobrança de escanteio. O primeiro escanteio do Falcon no jogo. Lá vem ele. Batida diferenciada. Atravessa toda a área. Ronald vai correr e não vai chegar. Chama o Zap aí da TV Atalaia pra galera participar, põe na tela. Fala comigo, galera! Zap da TV Atalaia movimentado, como sempre, né? Assim como o nosso chat, hein? Já estamos batendo 4K. 9, 9652-0105. 9, 9652-0105. Fala comigo, torcedor! Vitor Lacerda, Douglas Alê, Vinícius, Leonardo Corrêa, John Cavalcante em Alagoinhas, na Bahia. Obrigado, galera. Tamo juntasso, hein? Tamo juntasso. Aí o lateral vai ser cobrado pela equipe do Sergipe com Gilmaro, camisa de número 15. Tenta jogar ali pro Filipe. Escondeu a bola. Biro, biro. Filipe jogando pela esquerda. Falta cometida. Falta de ataque, né? Vamos chegando a 30, hein, Fábio Teles? Vai começando a bater o desespero no time da Barra, né? Exatamente. 27 minutos e 20 segundos. E agora vai ser assim. Ataque contra a defesa. E o Sergipe com a Arapuca armada, agora com o Filipe, pra fazer o gol no contra-ataque. É, na quarta-feira ele entrou pela direita, né? Ele é canhoto, cortou pra dentro, fez assistência pro gol do Simeonato, onde ele entra pela esquerda. Olha lá, ó. Biro, biro. De primeira, Léo Rocha. Neto. Gustavo. Trabalha na canhota. Devolve no Biro, biro. Fez a ultrapassagem, Neto. Recebeu, driblou, levantou a cabeça, tocou, bateu o Gabriel pra fora. E a bola nem saiu ainda, né? Vai saindo lá pela lateral. Agora é um time insinuante o tal do Falcon, né? É, e que drible bonito aí do Neto, né? Vai mudar. Cláudio Rocha, quem muda? É mais uma mudança no Falcon, entrando o Patrick, camisa 21. 21 para o Patrick, saiu Abner com a 11. A parte física, né, Fábio Tênis? Exatamente, e tá buscando aí as alternativas. O Patrick, que é jogador norte-americano, chegou também para reforçar o Falcon com sotaque inglês. Então seria Patrick. É, é por aí. Neto dominou, bico da grande área, fez o toque, chegou bem, Aragão. Nem pro Neto, nem pro Gabriel. Na verdade era o Nathan que tava chegando aí, ó. Vem mudança também no jipão. Você conferindo aí na nossa videocam, são dois. Lá vem o Falcon, Léo Rocha, cruzamento, Kennedy de soco. A segunda bola não sobra pro Sergipe. Ronald, Gabriel! Foi praticamente uma recuada ali pro goleirão Kennedy. TV Atalaia, a oficião do futebol sergipano. Futebol em Sergipe, só com batata frais coringa. Porque quem come, pede mais. Lá em São Domingos, alô, Popo Sate. Aquele abraço pra você, queridaço. Vamos na fé. Nathan botou na linha de fundo, apostou, corrida contra o Matheus Silva. Toque pro Neto. Ficuldade ali pro domínio. Nele pra Birubiru. Léo Rocha, entrada da grande área. Linda jogada do Falcon, melhor ainda a cobertura do Gilmar. Tá comigo ou não tá comigo? Vai pra lá e vem pra cá. Já desabou uma linha. Esse vai ser substituído, com certeza. Aí cai pra ganhar tempo. E agora a torcida do Sergipe faz uma festa bonita, né? É, ela já começa, as luzes, os celulares. Realmente aí, pra coroar o início de ano conturbado. Sim. Mas esse sempre foi o objetivo da diretoria. Parabéns ao presidente Hernan Sena pelo planejamento. E pra ele, no que ele traçou, é o que tá acontecendo hoje. Deu tudo certo. Tá dando tudo certo, hein? 30 minutos no segundo tempo. Com esse resultado, o Sergipe vai conquistando o 37º título de sua história. Matheus. Saiu jogando. Com o Filipe. Levanta a cabeça o 21. Aí ele vai recuar. Chama a falta. Essa foi que eu não achei nada, viu? Essa foi mais cavada do Iago. Vamos relembrar as campanhas na primeira fase de Sergipe e Falcon. O Sergipe foi segundo colocado no seu grupo, o grupo A. Fez 21 pontos em 10 jogos. Conquistou 6 vitórias. Empatou 3 e perdeu uma vez apenas. Derrota pro Falcon. Marcou 26 gols, tomou 7, teve 19 de saldo. O Falcon, por sua vez, foi o primeiro do grupo B. Com 21 pontos em 10 jogos, 7 vitórias e 3 derrotas. Não empatou na primeira fase. Marcou 20, tomou 7. Passou aí com 13 gols de saldo. Ah, mas por que então o Sergipe que leva vantagem? Porque a campanha é agregada com os jogos das semifinais. Com a vitória em cima do Itabaiano, o Sergipe chegou. Então, há 24 pontos. E o Falcon, com os dois empates contra o Confiança, o Falcon chegou a 23. Por isso que a vantagem foi revertida. Vem cartão pra alguém aí, Cláudio Rocha. Tá um bolo danado. Me ajuda aí. Exatamente. Foi para Diego Aragão, camisa 8 do Sergipe. Primeiro amarelado do Jipão, hein? Primeiro amarelado do Jipão. Foi Diego Aragão, botou o bração ali. E um campeonato aí. Cheio de surpresas, né? Cheio de nuances. O Itabaiana, melhor time, maior pontuação. Caiu na semifinal. O futebol, inclusive. É, o Confiança. Melhor elenco, maior investimento. Terminou o campeonato invicto. Caiu na semifinal. Temos o Sergipe, o atual campeão, que teve o início do ano muito conturbado. E o Falcon, que é a grata surpresa, a sensação do campeonato. Olha, o Sergipe teve uma primeira fase tão conturbada, mas tão conturbada, que o único ponto que o Maru Inês conquistou no campeonato foi contra o Sergipe. O Maru Inês fez um ponto no campeonato todo. Foi um empate contra o Sergipe na primeira fase, mas também depois tomou o nome, né? É bem verdade, a gente liga. Compensou, compensou. 32, hein? Vai que cola na bola parada. Oportunidade... Que imagem, hein, TV Atalaia. Que imagem espetacular do Mar Colorado. Léo Rocha do meio da rua. Será que vem aquela fatiada? Léo Rocha soltou a bomba! Ela bateu lá no ferro de proteção, hein? O Kennedy foi. Não sei se chegaria. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Água Mineral Santa Cecília é uma maravilha. Beba saúde! Ó o Léo, ó. Aí o torcedor pergunta. E por que não bateu as outras? Mais perto, né? Exatamente. Do meio da rua, soltou um foguetasso. A bola passou. Tem substituições aí no jipão? Ayrton. Pois não. Exatamente. Duas mudanças na equipe do Sergipe. Entrando Fabiano, camisa 20. 20 para Fabiano. Vai saindo Doda com a 10. Entrando também Adailson com a 19. 19 para Adailson. Saindo Iago com a 7. E cartão amarelo para Birubiro. Camisa 16 do Falco. É, o jogador foi naquela onda, né? De apressar a saída ali do Doda. Bom para o Sergipe que vai ganhando tempo. 33 minutos e meio. E o jogo vai se desenhando aí como o Sergipe quer. O jogo morno, tranquilo. O Sergipe tem o resultado a seu favor. Jaíne Cavalcante. Ela colocou aqui, olha. Na goleada contra o Boca eu avisei. Já tinha pintado o campeão. O Alexandre Soares escreve. Bacana ver um time como o Falcon jogando a final. Renovação no futebol de Sergipe. Estava precisando, mesmo que não ganhe. Chegou longe. Concorda, Fabio Torres? Concordo plenamente. O Falcon chegou para ficar. É um projeto a longo prazo. O time conseguiu o que queria, que era o calendário no ano que vem. Vai jogar a Copa do Brasil. Vai jogar a pré-Copa do Nordeste, se for vice-campeão. Vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. E no projeto do doutor Marley Feliciano, que é o patrocinador de tudo isso aí, dono da Pantera Esportes, o Falcon vai chegar a Série B em quatro anos. E vai chegar a Série A em nove anos. Então, o projeto é de se elogiar. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, meu povo. Vamos sonhar grande. Dez finalizações do Falcon no jogo. Duas do Sergipe. Mas está dando o Gipão campeão mais uma vez, hein? 35 minutos do segundo tempo, 0 a 0. Toca de cabeça ali do jeito que deu o Patrick. Participa do jogo pela primeira vez. A da Ilson, bota na correria do Filipe. Ele contra o Birubiro, que tomou o cartão amarelo agora há pouco. Aí o Filipe, pisa na bola, não tem pressa. Fabiano estava ali pertinho dele. Roubada de bola. Perigosamente, o Falcon tenta sair jogando e consegue. Ela chega até o Capitão Ronald com categoria. Ótimo jogador também, né? É, o Ronald é um volante de terno. Bondade. Joga sempre com a cabeça erguida. Bom e barato. Aí, Tom. Fala, Cláudio. Duas mudanças no Falcon também. Entrou Biro Paraíba com a 19. 19, Biro Paraíba. Saiu Neto com a 9. Entrou também 14, Erie Johnson. Erie Johnson com a 14. Saiu com a 7, o Nathan. O Erie Johnson é aquele? É o genérico, né? É o genérico. Erie Johnson, Petro... A coisa está boa aí no Falcon. Biro, Biro. Agora é Biro, Biro e Biro Paraíba. Biro Paraíba. Você vê ali no replay, o Léo Rocha acabou atropelando o Matheus e cometendo a falta, né? TV Atalaia. A oficial do futebol sergipano. Mega ofertas a diesel. Tambor de freio com 30% de desconto para pagamentos à vista. Mega ofertas é na diesel. Tentava ali a equipe do Sergipe chegar. Você viu o frisson da torcida? Foi junto, né? Com o jogador do jipão que está caído ali dentro da grande área. O camisa de número 19, o Ademilson. Já de pé. O Ronald sinalizando alguma coisa ali no banco, Fábio Pérez? É, o Ronald disse, não, vou ficar. Estou no jogo. É, mas agora já foi também. Já fizeram as cinco. Bola para a entrada da área pela direita. Cruzamento por baixo. Entregou! Gol! Gol! Gol, 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 gol. Arrepia de pão! Arrebenta Paulinho Simeonato! Aperta o placar na área da Batistão aos 37 no segundo tempo. E é um gol com sabor de campeão. Um para o Sergipe, zero para o Falcon. Vá de pérez. Com camisa 9, não pode vacilar. O homem está ali para isso. O artilheiro, matador. A zaga vacilou, entregou o ouro e aí levantou a massa do Sergipe. Como é bom, decisão com gol. E foi gol mais uma vez para o Sergipe. Foi o Davi, o mesmo que cometeu o pênalti no jogo passado. Então, Paulinho Simeonato disse, me abraça, galera. Que golaço. E que categoria do Paulinho, hein? Só não foi o faz e me abraça que eu passo. E não foi do coleguinha, né? Falou para a galera. Me abraça a galera que eu fiz o gol. Foi para os braços do povo ali. O Davi, né? Ele foi dominar a bola na... Eu não entendi nada. Ele foi sair jogando. Foi infeliz, né? Na tomada de decisão, o bom zagueiro Davi. Que fez, sim, um bom campeonato. Mas, como você bem falou, né? Ele cometeu um pênalti no primeiro jogo da grande final. E agora acaba falhando aí. Mas, futebol é assim também, né? Alguém tem que falhar. Alguém tem que falhar. Escanteio para a equipe do Falcon. É o quarto nesse segundo tempo. Pateada na bola do Léo Rocha. Buscando o segundo pau. Olha o Davi lá. Quase consegue se redimir. A bola sobra para o Biro-Biro. Dominou. Tem jogador de Sergipe caído na pequena área. O Wendel Omar. O Wendel Omar está caído ali na pequena área. Porque ele subiu junto com o Davi. Está ponderando alguma coisa ali. O Gabriel. O Luciano Quadro. Vamos falar com a rapaziada. O Fábio Teles. Agora um abraço, né? Agora é só festa aí. O Sergipe já estava com a taça, com a mão e três dedos na taça. Agora já abraçou. Só um milagre aí roxo para fazer com que o Falco consiga fazer três gols. Então a torcida do Sergipe agora vai vibrar. Passou um momento de tensão durante boa parte do jogo. Mas agora é só festa. E por falar em festa, tem mais aniversariante ligado com a gente. Quem? Luciano. 65 anos. Ele ainda é árbitro do futebol amador. Aí, do futebol do bairro em Sergipe. Ele mora no bairro Palestina. Um grande abraço também para Márcio, técnico do sub-15 do Socorrense. Claudio Rocha. O Gustavo, do Almanac do Japão, nos lembra aqui que em 82 o Sergipe foi campeão sergipano. O técnico era o argentino Guancello. Exatamente. Como o que falou. Exatamente. O Fabio Teres, né? 82 foi o ano também que teve o maior público da história do Batistão. Sergipe e São Paulo. Mais de 33 mil pagantes. Espetáculo, hein? Do antigo Batistão. Espetáculo, hein? Eu imagino quem tirasse o pé do chão e botava lá de volta. Fala comigo, torcedor. Põe na tela. Tem pergunta enviada para o Zap da TV Atalaia. 996520105. 996520105. Edilaine, do Santos Dumont, pergunta com esse time. O Sergipe tem chance na Série B? O Fabio Teres responde já já, porque agora está com o Filipe. Ele recomeça o jogo. Matheus Silva. Contou o Fabiano. Ronald. Saiu jogando errado. Fabiano. Simeonato. Bom drible. Trouxe para a perna esquerda. Ameaçou bater. Ele herdou a braçadeira de capitão do Doda. Sem pressa. Vem na linha de fundo a equipe do Sergipe. Valoriza a posse de bola. É contagem regressiva para o torcedor vermelho. Explodir de alegria na Arena Batistão. Tenta sair jogando ali o Patrick. A bola sobra com o Ronald. Tenta sair com ela conduzindo perigosamente contra dois pênis. O que é isso, Ronald? Brincou agora, meu volante. Sai jogando o Falcon. Tenta buscar o seu gol. De empate. É valente o time do Falcon. Tem qualidade. Aí, vira o vira. Tentou o passe para o Gabriel. Tem chance na Série D hoje, pão, Fábio Teles? Tem chance, mas precisa reforçar o elenco. O time é bom. O técnico Daniel Nery deu um cara nova a esse time do Sergipe. Mas precisa para o Campeonato Brasileiro buscar o acesso. E esse é o sonho de toda a torcida do Sergipe. E essa pergunta da Edilane. É a que todo o torcedor do Sergipe está fazendo. E a Série D agora? E já vai começar daqui a 10, 15 dias. Então, precisa de alguns reforços. Mas o time é bom. Principalmente o time titular. O elenco precisa ser reforçado. Olha o Falcon chegando! Lazarini! Bela batida cruzada. A bola sai em escanteio. O quinto escanteio para o Falcon no jogo. Sergipe estreia dia 17 de abril. 4 da tarde. É um domingo. Domingo da próxima semana. De amanhã 8, né? Contra a Jacuipense. Lá na Bahia. Sergipe está no mesmo grupo que o Lagarto, que o Santa Cruz, que o Asa, de Arapiraca. É um grupo cheio de times tarimbados, vamos dizer assim. É um grupo cheio de times tradicionais. Fala, Cláudio. O companheiro Givaldo Batista, da Federação Sergipana de Futebol, né? Ele fala aqui que a TV Atalaya está de parabéns pela transmissão da grande equipe. Maravilha. Olha essa bola dentro da pequena área. Quase, quase o gol de empate. No primeiro pau, a cabeçada, mais uma finalização do Falcon. Aí o craque, ele é o Rocha. Grande, Givaldinho. Givaldo, abraço pra você, meu irmão. Chegou mensagem aqui também. Olha lá, tio de meta não tem pressa, deixa eu ver. O Givaldo está em Salvador. Que maravilha. Valeu, Givaldo. Mudança no carro do Sergipe, Cláudio. Exatamente. Mais duas mudanças. Entrando aí Everton Ageu com a 16. 16, Everton Ageu. Saiu Diego Aragão com a 8. Entrando também Janderson com a 17. 17 para Janderson. Saiu Matheus Silva com a 5. 43 e meio. Aí Matheus Silva, hein? Dois gols no primeiro jogo da semifinal contra o Itabaiana. Contagem regressiva para a torcida do Sergipe explodir em alegria. E comemorar o 37º título da sua história. Big campeonato consecutivo que não acontece desde 91, 92. E o final dessa história, você já sabe, né? Foi o ex-campeonato consecutivo do Japão. Tenta o FAO com o seu gozinho de empate. Ronald do meio da rua. A esquerda do goleiro, Kennedy. Fábio Teles, merecido o título do Sergipe? Muito merecido o título do Sergipe. Apesar do início de ano irregular, principalmente por conta da Copa do Nordeste e também da Copa do Brasil. O time montou o elenco. A diretoria avisou que a prioridade era o campeonato sergipano. Porque o dinheiro das cotas, que muita gente achava que o Sergipe estava nadando em dinheiro, foi gasto para pagamento de dívidas, para sanear o clube. E aí o time conseguiu mais uma vez chegar à final, provavelmente vai ser bicampeão estadual, para o ano que vem tentar fazer um projeto ainda maior. Ou seja, título merecido, planejamento feito, executado e com sucesso. A família do goleiro Kennedy está aqui no nosso chat. Francisco das Chagas Oliveira, parabenizando desde São Luís do Maranhão. Mais quatro minutos. Obrigado, turma de São Luís. Alô, galera de Itabaiana. Professor Nilson está com a gente. Informação do Cláudio Rocha, quatro minutos de acréscimo. Tenta ali, corajosamente, de forma muito valente, o Falcon. Eu acho que a campanha do Falcon e os jogos que o Falcon fizeram estão valorizando ainda mais esse título do Sergipe, né? Quarenta e cinco, vamos a quarenta e nove. Aí, Léo Rocha, pateada nela, lá pela direita. A bola não chega. Chegou o primeiro do que ele, Adelilson. Fabiano. Entendimento marcado, né? Você falou no primeiro tempo que o Léo Rocha deve ir para um clube de fora do estado. É informação? É spoiler? Na verdade, o time do Falcon está até negociando alguns jogadores com os clubes sergipanos. A partir de segunda, terça-feira, a gente já vai ter algumas informações. Mas também existe essa negociação com os clubes de outros estados. E eu tenho certeza que todo esse time do Falcon vai jogar a Série B, a Série C, a Série D do Campeonato Brasileiro por vários clubes do Brasil. E o Falcon também está de parabéns. Então, é uma ótima campanha, objetivo alcançado de conseguir o calendário nacional logo no primeiro ano do Campeonato Sergipano. Prova disso é tão grande que hoje, às nove da noite, tem uma festa na sede do Falcon comemorando a temporada 2022. Independente de qual foi o seu resultado. Exatamente. A festa já está programada. A bola ali tentou chegar. A torcida do Sergipto levou o time nos braços, né? Foi no olé. O Falcon consegue retomar a posse de bola. Ela chega ali no meio. Vai trabalhando com ela o Elie Johnson. Renilson pela esquerda. Aí o Patrick. Toca curtinha. Sai jogando. Léo Rocha, 46 e meio. Contagem regressiva para explodir a marcha colorada. Ronald por elevação, mas mandou forte demais nas costas ali do Patrick. Porque a bola chega no Chiquinho Alagoano. E sai jogando por baixo até Ademilson. Arbitragem do Fábio Augusto Sá. Tranquila. Nota nove. Qual o melhor árbitro, na sua opinião, do Campeonato Sergipto? O Fábio, ele teve altos e baixos. Eu acho que esse ano o melhor árbitro foi o Endel Oliveira. E a gente teve a aposentadoria do Emerson Fontes, né? É, grande assistente em Emerson Fontes. E foi homenageado pelo Michel Vinícius, né? Pelo Marcel. Marcel Vinícius. Também fez uma grande temporada o Marcel Vinícius. O campeonato também teve isso. Alguns árbitros que estavam um pouco desacreditados voltaram e voltaram muito bem. Marcel Vinícius, o Endel Oliveira, Cláudio Nô do Santos Júnior e o Fábio Augusto Sá, que é o nosso 0-1, fazendo jus aí ao talento do Arbitragem Sergipano. Desce pela direita o Falcon. Trabalha a bola, curtinha, Léo Rocha, balançou, buscou espaço, fatiada nela. Vamos ver se chega o Ricardinho. Ótimo campeonato desse camisa 8 do Falcon, né? 47,5. Ele toca curtinha, balança, tentou o drible contra dois. Ficou difícil, ganhou no pé de ferro, tentou, invadiu a área. Chega bem o Sergipe, mas a bola ainda é com o Patrick. Ele invadiu, balançou bem na cobertura até o final. Eberton Ageu, sexto escanteio do Falcon no segundo tempo, oito finalizações. Mas teve aquela do Neto no comecinho do segundo tempo, né? Talvez se, 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 mas plantaram o pé de si lá em Douros, até hoje não nasceu nada. Viu, Fábio Teles? Olha a fatiada. Lá vem a fatiada do Brabo. Léo Rocha, canhota na bola, Davi tentou subir de cabeça melhor que ele, Wendel. Olha o Birubiru, tentou pegar ali a sobra. Wendel, ó, mais de novo. Manda para o alto. Pela dominada do Léo. Quarenta e oito e meio, últimos momentos do campeonato sergipano em dois mil e vinte e dois. Pelo sétimo ano consecutivo, o parceria TV Atalaia e futebol sergipano. Ricardinho, levantamento, a bola bateu ali no jogador do Sergipe. Que desabou, né? Vem mais um escanteio aí. Alô, torcedor do Sergipe! Hoje é dia de revoada, viu, Padre Pérez? É. Se a festa do Falcon já está lá programada, imagine a festa do Sergipe. Eita nóis! Alô, galera do Mundão que se queira. Lá vem bola na área, sobe Lazzarini. Davi tenta raspar, dominou no peito. Davi já está parado não, está valendo. Bico da grande área, o chute. Tira de qualquer maneira, o jogo ficou feio. Obrigado. Falta para o Falcon. Falta para o Falcon ali na meia lua. E uns três brigaram pela falta, hein? Tem um que... Não, eu vou bater! Todo mundo querendo fazer o gol aí, né? Eu que vou bater. Aí o Ronald, o capitão, falou, jogador, respeita a minha faixa. Quem vai bater sou eu. Ó, também, meu irmão. Nossa, foi um golpe, né? Vamos ver se é o Ronald, está pertinho também ali o Léo Rocha. Vai ser o último ato do Campeonato Sergipano em 2022. Sergipe vai se consagrar campeão sergipano bi-consecutivo. Com duas vitórias ou com uma vitória e um empate? Mas está tendo uma conferência ali. Ainda não chegaram à conclusão de quem vai bater. Renilson foi lá dar um pitaco. Chegou ali mais um jogador também. Mas está entre Ronald e Léo, né? Cinco na barreira. Ali, ó. Homenagem do jogador do Sergipe no banco de reservas, o Aragão. Barreira está ali, é dois, três passos à frente da linha da pequena área. Aí o Fábio posicionando algum jogador do Sergipe. Ronald e Léo Rocha. Cinquenta minutos. Vai que cola na bola parada. Ronald e bateu! Gol! Gol, 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 gol! Arrepia Falcão! Arrebenta Ronald! Para coroar esta grande campanha do Falcão, empatando o jogo aos cinquenta. Não vai mudar o título? Mas é um gol com um gosto de honra. Acabou! Faça festa ao torcedor colorado! O Clube Esportivo Sergipe é campeão estadual pela 37ª vez em sua vitoriosa história. No ano em que o Sergipe, no ano em que o Sergipe completa 100 anos da sua primeira conquista, caminha para 113 anos de história, o Jipão brinda o seu torcedor com bicampeonato consecutivo. Algo que não acontece desde a temporada 91, quando foi campeão. Em 92 foi Gui. Foi um início muito difícil para a gente, a gente começou o ano muito bem, com duas vitórias, uma até sobre o Falcão, outra sobre o Boca Juniors. Nós íamos pegar uma sequência boa, acabou tendo aquele surto de Covid e os jogos foram adiados e ficou acumulado. E aí acabou a gente vindo dos resultados ruins na Copa do Nordeste, acabou que teve a demissão do professor Elias. Foram muitas coisas que a gente tomou muita pancada, cara, e a gente sabia da qualidade do grupo. Eu já disputei outras finais, mas com essa camisa foi uma emoção muito grande, uma ansiedade que eu estava sentindo muito grande. Não consegui dormir noite passada e você ficou com a ressaca de sono, desgaste, pensando na partida 4 horas da tarde, então só tenho que agradecer a Deus, cara. O Falcão valorizou bastante esse título, você viu? Qualidade demais a equipe deles, parabenizar toda a instituição, o treinador, pelo trabalho que fizeram, os atletas, porque foram uma competição digna, rapaziada leal, mesmo perdendo o jogo, nos dois jogos. Hoje acabou empatando no último lance, mas foram leais, então parabéns a eles e só edifica ainda mais o nosso título, só engrandece ainda mais o título nosso que foi em cima de uma equipe de qualidade. Obrigado, parabéns. Ayrton, jogadores fazem a festa, daqui a pouquinho eu volto. Maravilha, não é para menos, né, Fábio Teles? A gente vai relembrando essa caminhada com o Sergipe, como muito bem citou o Caio Wilker, começou com o Elias Borges, que caiu depois de um péssimo início na Copa do Nordeste e aquele empate para o Maruinense. O único ponto do Maruinense conquistado no campeonato inteiro foi contra o Sergipe, o empate lá em Carmópolis, mas depois o Sergipe deu a volta por cima, né? Maravilha, maravilha. O Sergipe, isso, o futebol é bom por isso. Futebol, pouca gente acreditava, até os torcedores do Sergipe estavam na bronca com o início do ano, mas o time conseguiu dar essa reviravolta. O Hernan Sena, presidente que apareceu aí nas imagens, foi muito criticado por ter priorizado o campeonato sergipano e por não ter feito um investimento maior com a verba que conseguiu das cotas das competições nacionais, mas hoje está aí. Tem estrela o Hernan, que era torcedor há bem pouco tempo, o Hernan Sena estava aí, onde está essa galera toda aí, na arquibancada. Ele foi eleito presidente, já fez história, bicampeão, depois do Antônio Soares da Mota, é o primeiro presidente que conseguiu se firmar no mandato, ninguém conseguiu terminar o mandato depois do Motinha. E o Hernan Sena começa a fazer uma história vitoriosa, dois títulos seguidos, que fazem o torcedor lembrar do Hexa. Lembrar do... Já tem gente aí, já tem gente aí sonhando com o B-Hexa, não sei dizer, olha aí, Caio Ilka, essa festa é muito linda. Cláudio Rocha! Aqui com o tricampeão, na verdade, né, o Iago, o atacante Iago, campeão 2016, ano passado, esse ano, quem representa, Iago, esse tricampeonato nessa corrida? É, sou tri, né, tem gente aí que não é. Brincadeiras à parte, é, eu glorifico a Deus, primeiramente, é, porque o ano passado eu vim de uma lesão, um período difícil, e agradeço muito a Deus, agradeço a minha família, minha esposa, minhas filhas, que estão sempre comigo, mando um abraço pra minha família também que tá assistindo lá, minha mãe, meus irmãos, e quero enaltecer também a pessoa do Hernan, nosso presidente, que foi uma pessoa que acreditou em mim o ano passado, mesmo vindo da lesão, ele foi uma pessoa que apostou, renovou meu contrato, e eu falei pra ele que eu não ia decepcionar, graças a Deus, é, foi o empenho de todos, conseguimos aí o bicampeonato, meu terceiro título com essa camisa, eu tô muito feliz de ver essa torcida comemorando, cantando desse jeito, eu espero, é, continuar da sequência aí, não sei se vou permanecer pra Série D, porque meu contrato termina agora, mas eu tô muito feliz, eu espero que dá muitas alegrias ainda pra essa torcida aí, quem sabe, o acesso à Série C. Qual o papel do Daniel Nery nesse processo? Cara, ele é um treinador que nos deu muita confiança, sabe, nos deu muita moral quando chegou, é, acreditava no nosso trabalho, sempre enalteceu a nossa equipe, que nós éramos uma equipe capaz de buscar o título, é, isso aí foi muito importante, e eu tenho certeza que a nossa equipe cresceu durante a competição, amadureceu muito quando, quando perdemos os jogos na Copa do Nordeste, né, eu acredito que nós amadurecemos muito pra chegar forte nessa reta final e em busca de subir o campeonato. A família está ali na arquibancada, radiando? Não, com certeza, tá sempre, esposa, filha, eu na arquibancada ali, sempre comigo, nos momentos bons, nos momentos ruins, eu sempre, como eu desfrisei outras vezes, é, nós, jogadores, não é quando a gente tá embaixo, a gente tem um mau momento, a gente é o pior jogador, nem quando tá lá em cima, nós somos os melhores. É, não tem segredo, tem que continuar trabalhando, honestamente, né, o torcedor, é, não aceitou uma vitória nossa contra o Lagarto, que, é, classificou o nosso rival, mas, esse grupo aqui é um grupo de caráter, de homens, pais, de família, né, e hoje a gente foi coroado aí com o título. E essa torcida é o grande time do fígado? Com certeza, ano passado não tinha eles no estádio, né, hoje, mais uma vez essa torcida, olha lá, o espetáculo, então vamos pra cima aí, e vamos prender esse, aí, ó, filhona aí, é, estão sempre aqui, sempre acompanhando o papai. A emoção de ver as filhonas chorando aí de emoção. É, muito grande, porque a gente, como eu disse, a gente é pai de família, a gente é homem, a gente busca sempre honrar, nem sempre as vitórias vêm, mas a gente busca sempre honrar essa camisa, honrar o nosso nome, a nossa família, aí, tá aqui, ó, mais um cartaz da filhinha, e mais um título aí que eu busco pra essa torcida aí, eu tô muito feliz, espero dar continuidade aí, e agora é comemorar com a torcida e com a família. Apresenta aí as princesas. Essa aqui é a Chiara, fala o que é, é Chiara? Oi, eu sou a Chiara. E aí, papai, faz o gol ou não? Sim. Feliz com o título? Sim. E essa aí, Lolo, né, Lolo? Tá feliz que o papai foi campeão? Então vamos comemorar, ele deu o troféu. Valeu, parabéns. Valeu, obrigado, um abraço a todos aí, e vamos seguir com tudo aí na sequência do campeonato. Obrigado. Aí, parabéns ao atacante Iago, tricampeão pelo Sergipe, Ayrton. Maravilha, vê se você consegue achar aí o presidente Hernan, né? Olha ele aí. Quando você deu entrevista, a gente acabou de ver a imagem do Hernan feliz da vida, e os últimos títulos do Sergipe tinham sido conquistados fora de casa, né, Fábio? Em Itabaiana, em Lagarto, então o Sergipe tá dando um presente extra à torcida, que é comemorar dentro da arena. Exatamente, e depois, assim, com essa baixa aí da pandemia, né, o torcedor podendo voltar ao estádio, sem máscara, festejar, como sempre aconteceu. Então foi um presentaço pra torcida do Sergipe, que agora vai pra Série D do Campeonato Brasileiro, sonhar com esse acesso. O time é bom, precisa ser reforçado. Aí, Arthur. Aí a imagem do Falcon, né, reunido no centro do gramado. Vamos voltar pra festa do Gipão. Claudio Rocha. Exatamente, aqui com outro tricampeão, o Daniel Nery, campeão em 2020, campeão pernambucano, ano passado maranhense, e agora campeão sergipano. Qual o sentimento que aqui passa no coração do treinador? Ah, a gente tá feliz, não é? Não é pelo passado, é pelo presente, por ter conquistado este título. Foi difícil, desde a chegada foi difícil. A entrega aí dos jogadores foi boa, eles estão de parabéns. Agradecer-lhes e dar-lhes os parabéns por tudo que fizeram, dia a dia, entrega nos jogos, e por conseguirem, não é? A entrega, muitas vezes, só ela não traz, mas eles entregaram-se e conseguiram conquistar. A diretoria por ter sido paciente, não é? Porque houve uma pressão dura, isso aí é normal, é futebol, é isso mesmo. Dar os parabéns à torcida, pelo momento difícil que viveu, e depois por ter recuperado a confiança no time, no sergipo, no trabalho, e agora tá a fazer a festa, por isso. Dar os parabéns a todos e agradecimento, não é? Daniel, desde a sua chegada, qual foi a principal mensagem ao grupo que eles assimilaram para chegar a esse time? Os jogadores assimilaram para chegar a esse time? Foi o trabalho, o dia a dia, a mensagem é trabalhar, é focar nos jogos, nos adversários, nas competições, dar o seu melhor, ir crescendo dia para dia, tentar ser mais organizado, não só dentro de campo, como fora de campo. O dia a dia não é só os jogadores, a gente trabalha num clube, a gente diz, ah, e os jogadores? Os jogadores são 20, o clube tem muitos mais, então é um conjunto que tem que ser melhorado, não é só os jogadores, é também o trabalho que se faz com ele, o apoio, a comissão, o apoio, o pessoal do apoio, então tudo isso. Acho que o clube, que estava num momento difícil, conseguiu o todo fechar-se, trabalhar, aguentar a pressão, ir atrás dos resultados, jogadores e todos os outros, e conseguiu, e está aí o título difícil, suado, mas conseguimos. No próximo domingo, o time já estreia no Campeonato Brasileiro da Série D, quais são as pretensões do Sergipe nessa competição nacional? Olha, não sei, e neste momento também não vou passar nisso mesmo. Agora, esta competição foi muito difícil, juntou a Copa Nordeste com o Estadual, com a Copa do Brasil, sem tempo para treinar, sem tempo para recuperar, foi difícil, foi muito exigente, conseguimos agora descansar, e daqui a um dia, dois, a gente voltar aí à carga para a competição que estiver a disputar. Ok, Daniel, obrigado, parabéns, Ayrton. Maravilha, gente, olha, a festa do título do Sergipe vai continuar, e nós estaremos acompanhando essa festa até o Sergipe erguer a taça no YouTube, então a gente vai devolver para a rede e agradecer demais a você que esteve ao longo destes 12 finais de semana. Sábado à tarde é horário nobre do futebol em Sergipe, né? Você já está mais do que bem acostumado. Sempre às 4 da tarde, todos os sábados, com a grande partida do futebol sergipano, e nós vamos finalizando essa temporada 2022, a sétima da TV Atalaia com este grande jogo e com o título do clube esportivo Sergipe com o vice-campeonato do novo Falcon, que está aí querendo ser grande também. Fábio Teles, foi top! Top demais, parabéns, ano que vem tem mais, agradecer a toda a equipe, a Luzia Teles, grande Luzia Teles, coordenadora, a nossa coordenadora de jornalismo, Eliane Cardoso, Bruno Stênio, diretor comercial, e claro, ao empresário Walter Franco, pai da família TV Atalaia, e o nosso superintendente Augusto Franco Neto. Ano que vem tem mais, Ayrton Lima, o queridão da galera. Valeu, a gente continua no YouTube, hein? Estaremos juntos no YouTube festejando com o torcedor do Sergipe, celebrando com o torcedor do Falcon, e claro, comemorando mais uma grande temporada de TV Atalaia em parceria com o futebol sergipano. Agradecendo também essa galera nossa que fica aqui nos bastidores, que a gente fica só no filé, né? Mas a turma, os câmeras, os contra-regras, os caminés, galera também da maquiagem, turma da portaria, todo mundo, hein? Obrigado por tudo, foi massa. E a você, telespectador TV Atalaia, um show! Vamos pra cima! Torcedor do Sergipe, todo mundo migrando lá pro YouTube. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Olha só! Olha ela, Fabio Telles! Olha ela! O objeto do desejo, o objeto do desejo aí, ó. Troféu Reinaldo Moura. Sensacional, né? E como foi emblemático esse título do Sergipe, porque esse ano a torcida do Sergipe perdeu um dos maiores incentivadores da história, que é o ex-deputado, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, ex-presidente do clube, presidente do Sergipe. É tanto que pra essa galera ele era chamado de rei. Claudão, você tá chamando, Fabio Telles? Olha a festa! Vamos lá, Claudião! Com você! É, já estou aqui com o presidente Hernan Senna. O detalhe, viu, Ayrton, que o Hernan Senna, com ele, o Sergipe chegou à terceira final seguida. Dois títulos e um vice-campeonato. Hernan, o que é que representa esse bicampeonato, depois de um ano aí difícil, com o início de ano complicado? Claudio, só Deus sabe o que a gente passou esse ano, as críticas que a gente recebeu, que a gente teve que ler, ouvir. Cara, Deus sabe o que faz quando nos coloca nesse caminho. A gente tem que entender que o certo sempre vai prevalecer, que o bem sempre vai prevalecer. E nós fizemos o certo. Nós fomos honestos, nós priorizamos em disputar o campeonato da maneira mais correta e fomos coroados com esse título. Como você falou, três finais, três anos seguindo de calendário e realmente revolucionando nesse clube. Obrigado a todos que nos apoiaram até aqui e que acreditaram de verdade. Agora é só comemorar. Qual o significado de receber o troféu que leva o nome do Reinaldo Moura? No dia que eu indiquei no arbitral para ser o nome dele, eu sabia da responsabilidade. Seria muito maior. Porque o que o Reinaldo representa e representou com o Clube do Sergipe é uma coisa assim sem tamanho. Meu amigo pessoal, eu realmente queria muito. E graças a Deus eu vou poder levar para casa o troféu com a tazinha do Reinaldo Moura. Onde ele estiver, está radiante. Eu tenho certeza que ele nessa hora está comemorando muito. Ele esteve aqui hoje. Ele esteve aqui hoje e ele faz parte disso aqui. Pô, Hernan, a mensagem para aqueles torcedores que ficaram na bronca com aquela vitória do Sergipe diante do Lagarde. Eu peço ao meu torcedor que acredite, acredite no projeto, acredite no que a gente vem fazendo. E que chegue junto, venha conosco, fazer com que esse projeto seja ainda maior. O primeiro objetivo do primeiro semestre foi alcançado. E a gente agora vai buscar o grande objetivo do segundo semestre, que é o acesso à Série C. A gente precisa do apoio de todos. Esse acesso, o clube vai entrar de cabeça realmente para tentar finalmente esse acesso para a Série C? Com certeza, a gente tem que sempre estar buscando voos maiores. A gente precisa sair dessa Série D. É um inferno jogar essa Série D, é muito difícil. E a gente vai tentar fazer o investimento para conseguir chegar lá. Falar em investimento, alguns jogadores do Falco aí em conversa com o Sergipe, por exemplo. A gente está diante no mercado, tem muito atleta agora que vai estar à disposição. Campeonatos estaduais acabando, então muito atleta vai estar no mercado. A gente está olhando, verificando os atletas que podem estar à disposição. Tem também, ainda que ver, questão de renovação de contrato de alguns atletas. Então, a gente vai ter essa semana aí para trabalhar, pensar nisso. E aí, pensando na Série D. Falando em Falco, um adversário que valorizou bastante o título, o Sergipe? Com certeza, Falco é uma equipe muito qualificada. Não é à toa que chegou aqui. A gente tem que também dar ainda mais valor à nossa conquista, porque realmente é uma equipe muito bem treinada, muito bem estruturada. Então, todo parabéns ao Falco, mais a camisa hoje pesou, a tradição. E, graças a Deus, conseguimos receber o campeonato. Daniel Nery segue no projeto. O contrato dele, desde o início, já era até o final da Série D. E vamos aí, até onde ideia a gente vai estar com o Daniel. E para a torcida do Sergipe, acompanhando aqui a TV Atalaya, qual a programação aí dos festejos desse bicampeonato? Terminando aqui a premiação, a gente vai aqui para o Constâncio. Vamos colocar um trio aqui e vamos fazer uma carretazinha pequena aqui na Beira Mar. Sai do Constâncio, Beira Mar faz o retorno no pé da ponta do Rio Mar ali e retorna finalizando na Praia Formosa. Hernal, obrigado. Parabéns por mais um trio. Obrigado à TV Atalaya pela cobertura. A gente precisa muito dessa cobertura da TV para poder divulgar e conseguir contratos. Muito obrigado, parabéns à TV Atalaya pela cobertura do campeonato. Agradecendo ao Hernan Senna, presidente do Sergipe, Ayrton. A festa promete, não tem hora para acabar. É isso aí. Claudião, vamos ver se você consegue também a palavra do presidente Milton Dantas, da Federação Sergipana de Futebol. Está marcando presença no palco maior de esporte sergipano aí na Arena Baquistão. Muita festa, a torcida do Sergipe não arreda a pé da arena, hein, Fábio? É, e não tem que sair mesmo, só na hora da festa. Tem que esperar, levantar o troféu, aquela imagem bacana que fica para a eternidade. E alô, torcedor de jipão, Carriata, saindo do Constâncio Vieira, seguindo pela beira-mar até a ponte do Rio Mar e volta pela Praia Formosa, lá na 13 de julho, teremos realmente uma grande festa. Eu gostei quando o Hernanque disse assim, a série B é o inferno. Então vamos sair desse inferno. Bora subir, jipão. Vamos subir, jipão, claro. A gente segue com a festa agonizada fazendo a festa. No YouTube da TV Atalaia, daqui a pouco vamos dar uma olhada, atualizar os números para ver se a gente bateu nossa meta dos 700 mil, né? É, se inscreve aí, galera, compartilha. Manda para o torcedor do Sergipe que está em São Paulo, no Rio, em Santa Catarina. O Brasil todo ligado no canal do YouTube da TV Atalaia. Realmente um campeonato muito diferenciado esse ano. Se não tivemos o melhor nível técnico, mas tivemos o melhor nível de disputa. Todo mundo esperava Itabaiana e confiança na final. Sim. Deu o Sergipe e o Falcons, né? Agora, sabe o que foi, que também chamou muita atenção? A gente está aí vendo a celebração da galera do Sergipe. O Falcons sobe. Bom, eu não tenho lembrança de um time que pela primeira vez escuta a elite do futebol sergipiano e fala, olha, eu quero chegar para ser campeão. Exatamente. Geralmente quem sobe e fala, não, eu quero me manter, né? Se não cair já está lindo. E o Falcons não só falou, como fez, né? Já conquistou um calendário para a temporada seguinte. Por exemplo, Fábio Teles, qual desses, ou quais, no plural, desses jogadores do Falcons se encaixariam nesse elenco do Sergipe? Nesse elenco do Sergipe, eu acho que se encaixaria principalmente os laterais. O Marcinho, lateral esquerdo, ele é bem melhor do que o Gilmar. E na lateral direita também, o Thiago Rian, ele tem mais qualidade do que o Chiquinho Aladona. Cláudio Rocha! Já estou aqui com o Milton Dantas, o presidente da Federação Sergipana de Futebol. Miltinho, chave de ouro encerrando o campeonato sergipano, festa bonita e o Sergipe campeão. Exatamente, Cláudio. Fechamos aí o campeonato esse ano com essa grande final. Com duas grandes equipes, a equipe do Sergipe e a equipe do Falco. As duas melhores equipes, pode-se dizer, do campeonato 2022, fazendo esse grande jogo. A prova é o placar. O Falco saiu atrás do placar na última quarta-feira, perdendo o jogo 2x1. Mas no dia de hoje, a equipe do Falco jogou um grande futebol como a equipe do Sergipe e o placar final foi um tento contra um. Então, acho que nós finalizamos o campeonato 2022 com chave de ouro. É uma competição altamente disputada, uma competição bem disputada tecnicamente. Como nós previmos no início da competição, teríamos um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos e não foi diferente. Nós só viemos a conhecer as quatro equipes finalistas na última rodada da primeira fase, como também só viemos a conhecer as duas equipes que sofreram de excesso na última rodada. Então, isso é fruto do trabalho que nós estamos fazendo ao longo desses sete anos. E nós queremos agradecer a parceria que nós temos, as sete edições, o Sistema Atalá de Comunicação, a Rede Record, pelo apoio condicional que tem dado à Federação Sergipe Pano Futebol e aos clubes Sergipe Pano. Então, a gente só tem que agradecer esse apoio do Dr. Walter Franco, de Augusto Santo Neto, do Crici Franco e toda a família do Sistema Atalá de Comunicação. Miltinho, agora esperar o próximo ano um campeonato ainda melhor. Com certeza. A cada ano serve de aprendizado e nós procuramos corrigir nossas falhas e motivarmos mais ainda na organização das nossas competições. Então, não tenha dúvida que 2023 será um ano melhor do que foi em 2022. O Falcon, de fato, uma grata surpresa esse ano. Uma surpresa positiva. Uma surpresa positiva. Quando nós tomamos a decisão, quando fomos procurados pelos dirigentes do Falcon, poder abrir esse precedente para afirmar essa equipe, nós já sabíamos o DNA dessas pessoas. Nós já conhecíamos o potencial dessas pessoas. Então, não poderia ser diferente o resultado que o Falco está tendo dentro das quatro linhas. Miltinho, obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns a vocês pela confiança e pelo apoio que tem dado em condicional ao futebol sergipe Pano. Aí o presidente da Federação Sergipe Pano de Futebol, Milton Dantas Ayrton. Ó, maravilha. Ô, Fábio Teles, ano que vem, 105 anos de história do Campeonato Sergipe Pano e a edição de número 100. Essa edição de 2022, vamos dizer que aparou algumas arestas do regulamento do ano passado. Como, por exemplo, ao invés de cair um por grupo, caíram as duas piores campanhas. Ao invés do cruzamento olímpico, cruzamento dentro do grupo. Essa questão de acumular a campanha para chegar numa final com vantagem, você é favorável, mantém? Eu, na final, não tenho que ter vantagem. Eu sou totalmente contra a vantagem na decisão. Até porque a gente precisa valorizar o espetáculo. A final, né? É, o torcedor precisa de mais emoção. Então, 2x1x0 é pênalti. 2x0 para um, 2x0 para outro, tem que ser pênalti. Essa é a minha opinião. Caso o meu socorrense suba e o seu Dorense também, vamos pleitear essa igualdade na decisão. Na Champions League, que é o maior campeonato do mundo, não tem vantagem. E não tem vantagem também antes. 1x0, 2x1, nem um gol qualificado tem mais. Não tem mais, exatamente. Então, a gente precisa valorizar o espetáculo, momentos mais de emoção. O torcedor precisa de emoção. E o Campeonato Sergipano está crescendo, está se desenvolvendo. Precisa, e muito, desses momentos para que o torcedor fique com eles na memória. Cláudio Rocha, se você conseguir entrevistar o doutor Marley Feliciano, que é o patrono do Falcon, a galera gostaria muito aí de ouvi-lo. E olha só. A taça ficou linda, hein? A taça, a taça. Espetáculo. Depois vamos saber quem foi que fez o desenho, né? A equipe do Falcon está caminhando lá para o pódio para receber as medalhas de vice-campeão. Está ali a gente observando a Mariana Dantas, superintendente estadual de esportes. O presidente Milton Dantas. Ó, a galera segue bombando aqui no YouTube. Da João Alberto, parabéns aos jogadores. Ao presidente Renan Sena. Wendel Menezes está em Valinho, em São Paulo. Manuel Messias parabenizando também o Falcon, né? Muita gente mandou os parabéns para a equipe do Falcon. Primeiro porque ainda não tem rivalidade. É, exatamente. Primeiro porque... E esse não é o objetivo da diretoria do Falcon. É aquele objetivo de ser o segundo time de todos os torcedores. Claro que vai ter alguns jovens, muitos jovens, torcendo pelo Falcon como o único time sergipano. Mas como a grande maioria já tem Sergipe, Confiança, Itabaiana, Lagar, a meta do Falcon é entrar no coração do torcedor sergipano como o segundo, o segundo time. Maldio Rocha. Já estou aqui com o homem, Marley Feliciano. Doutor Marley, boa noite. Estamos ao vivo pela TV Atalaia. Como o senhor define esse final de campeonato? O Falcon perdendo o campeonato, mas fazendo uma grande campanha. Boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, não perdemos nada. Nós ganhamos, acima de tudo, o carinho e o respeito de todos os sergipanos. Nós entregamos um futebol alegre, um futebol bonito, bem jogado. O sentimento do Falcon é de que fez uma temporada extraordinária, marcante, que entrou para a história. Um time que nasceu, chegou, mostrou e com humildade ele fez e entregou. Então vamos fazer um ano de existência de calendário jogado no mês 7 de 2022 e conquistamos o ano passado o A2 do profissional e do sub-20. Brilhamos na copinha e brilhamos no campeonato sergipano. É muito importante vocês entenderem que a proposta do Falcon é chegar e, dentro do possível, trazer para o público que merece ver o bom futebol mais uma opção. Porque vocês têm grandes clubes no estado de Sergipe. Agora ganharam mais um. Extremamente organizado, focado, um tripé de planejamento, orçamento, investimento e gestão. Será que o torcedor sergipano pode aguardar do Falcon para os próximos anos? Olha, o ano que vem, na verdade já, né? Nós vamos começar a competição do sub-20. O primeiro jogo agora é dia 14 de abril e a ideia é nós conseguirmos ser campeões e conseguirmos uma vaga da Copa São Paulo para bem representar o Sergipe lá em janeiro e, na sequência, teremos o sub-17 e o sub-15 esse ano. O ano que vem nós teremos um pouco mais. Eu acho que a gente vai para a seletiva da Copa do Nordeste em setembro, outubro. A gente entra no estadual em janeiro, Copa, se Deus quiser, de São Paulo e a Copa do Brasil e, acima de tudo, a Série D em abril, onde nós vamos estar focados em tentar fazer um trabalho extraordinário que nos permita o acesso para a Série C. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado a todo o povo sergipano, a todo o pessoal de comunicação. É extraordinário o apoio que vocês estão dando a todo o futebol sergipano. De forma especial, eu quero agradecer ao Milton Dantas, o presidente da Federação Sergipana, pela organização do campeonato. Eu estou muito feliz de ter optado em abrir o meu time, empresa, no estado de Sergipe, na cidade de Barra dos Coqueiros, mais precisamente. Maravilha. Está aí o proprietário do Falcon. É com você aí, Routon. Está aí, Fábio Teles. Cláudio Rocha, competentíssimo, como sempre, né? A gente pede, ele vai no ato. All time, né? E agora chegou a vez, hein? Da rapaziada do Sergipe. O elenco do clube esportivo Sergipe vai entrar ali, subir a área que foi reservada, montada um palco, né? Preparado pela Federação Sergipana de Futebol. Os jogadores vão receber suas medalhas. Estratégicamente virado para a torcida do Sergipe. A Sergipe espera, né? É, não. Já mostrou isso, já. Está bem bacana. E a hora que a torcida espera, que o jogador espera, não só os titulares, mas todo o elenco. Todo o elenco. O staff, vai todo mundo ganhar a medalha. Você viu ali que passou uma medalha bonitona. Muito, muito. É, realmente... Preparador de goleiro, o massagista. Que é essa galera que realmente vive e sofre muito mais. O dia a dia do futebol, com certeza. Porque, por exemplo, o treinador vem e vai, com todo respeito, né? O jogador vem e vai, mas quem vive o dia a dia do clube, na maioria das vezes, né, Fábio? São apaixonados, né? E como foi legal também isso, falando de todos que participaram, do Caio Ilka, lembrar do Elias Borges. Que começou todo esse trabalho, foi campeão ano passado, montou esse elenco e também faz parte desse título. Claro que o Daniel Nery chegou, deu nova cara, deu nova estratégia. O time melhorou. Prova disso que chegou ao título. E a gente espera, sim, que na Série D do Campeonato Brasileiro, o Sergipe possa melhorar ainda mais, reforçar esse elenco. Eu já falei dos dois laterais do Falcon, mas se o Léo Rocha caísse nesse time aí, cairia como uma luva. Muito bom também. O Ronald, em volante, que joga de terno. E tá aí. Momento especial para a torcida do Sergipe. Olha a arbitragem, Fábio. É, a bicampeonato. Que beleza. A arbitragem também vai ser premiada, né? É. Legal, muito bem. Parabéns. Você sabe que a Vaneide Vieira de Góes, nós fizemos uma viagem pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar para o Mundial de Futebol em Belgrado, na Sérvia, 2019, e ela foi a árbitra que representou o Brasil. Então nós tivemos a oportunidade de conviver durante duas semanas lá na Europa, figuraça. Gente boa demais. Eu conheço toda a família. Ela é irmã do Valdemir Vieira de Góes, que é corredor, conhecido como capoteiro. Toda a família aí dentro do esporte. E ali, um abraço com o Cidraque Marinho para um árbitro que está começando. Aí escuta ali no ouvido, você vai chegar lá. Que beleza. Ademar Pérez, obrigado TV Atalai por transmitir também pelo YouTube. Estou em Santos assistindo, parabéns. Carla Carvalho aqui celebrando o bicampeonato do Sergipe. O João Alberto dizendo, olha, para os secadores o jipão é bi. Antônio Cardoso, um abraço aí também. Mário César, disse que ele é torcedor do Sergipe que é, mas falando que o Falcon valorizou a vitória do Sergipe. Bacana, né? E o quarteto de hoje foi premiado pela federação. Então, para a federação, foram escolhidos aí como os melhores do ano. Legal, né? O quarteto também, né? O Valdemir Vieira de Góes. Quem mais? Rodrigo Anny Gonçalves. E o Rodrigo Guimarães, né? Foi o árbitro assistente número dois. O quarteto. Você também citou o Wendel Oliveira, o Marcel Felipe, o Claudio Nôteo Santos Júnior, o Jackson Ribeiro, o Jackson Ribeiro também fez um grande campeonato. Ou seja, a arbitragem também está se renovando. E está se renovando com qualidade, né? Já que nos últimos anos a gente teve aí a arbitragem com a renovação não muito boa, mas agora em 2022 melhorou muito e a tendência é que siga aí nos próximos anos. Porque a gente teve a aposentadoria do Claudio Francisco, que era o nosso número um no tamanho e no apito. E essas coisas são ciclos, né? Sim, claro. E claro, uns param, outros continuam. E a boa notícia disso tudo é que a arbitragem sergipana está melhorando cada vez mais. Está aí a Rita Dantas. Aí, Hilton. Fala, Claudião. Já aqui com o dó da camisa 10 da equipe do Sergipe, já com a medalha no peito, o dó do que representa esse bicampeonato aí pelo Sergipe? Muito importante, né? Um sentimento de gratidão, primeiramente, a Deus. Todos nós sabemos o que enfrentamos nesse primeiro semestre, a responsabilidade de vestir essa camisa. E eu costumo dizer que ser campeão é muito difícil e ser bicampeão por uma camisa tão gigante como a camisa do Sergipe. Então é agradecer a Deus, agradecer ao torcedor, aos nossos companheiros, comissão, a todos que fazem parte do Sergipe. Então é só comemorar, agradecer a Deus, porque esse título foi muito sofrido, mas acredito que merecido. E como eu falei no ano passado, a melhor equipe venceu. Então a melhor equipe do estado contra o Moceno Sergipe. A união foi a marca desse grupo? Unidade. Unidade. A gente se fortaleceu num momento difícil que enfrentamos todos juntos. Então a gente se fortaleceu, o grupo se fortaleceu. Todos que fazem parte. E a gente agradece ao torcedor também que cobrou, mas no momento que teve que apoiar, o torcedor veio e apoiou. Então é comemorar e seguimos, porque essa camisa merece mais. Essa festa tem hora para acabar? Rapaz, é comemoração agora, né? Então a gente vai comemorar e agora é só lá para terça ou quarta e a gente volta a trabalhar de novo. Valeu, tá aí. Haja comemoração, viu, Ayrton? Que disposição, né? O veinho Doda, o veinho Doda, o bom Doda, o grande Doda. E aí para a Knight, né? Colocou o Doda na sua seleção, Ayrton Lima? Olha, coloquei sim. No meu time, jogador bom tem sempre espaço. Então Doda e o Léo Rocha. Pronto, então nós estamos juntos aí, né? Quem quiser que marque. Eu acho que eu vou lembrar de todo mundo. Vamos lá. Rodrigo. Seleção do Ayrton Lima no Campeonato Sergipano 2022. Rodrigo foi o goleiro, né? A dupla de zaga, Wendel Lomar do Sergipe e Rafael do Confiança. O lateral esquerdo, Marcelo Falco. O lateral direito, Thiago Rayan do Falco. Meio campo, Ronald do Falco. Matheus Silva do Sergipe. Doda e Léo Rocha. No ataque, Renan Gordi e Paulinho Simeonato. Eu coloquei na minha o Lucas do Gloriense. Minha dupla foi Lucas e Renan Gordi. Ayrton. Vai, Claudio Rocha. Aqui com o ídolo Paulinho Simeonato, o herói aí do título, marcando o gol aí, né, Paulinho? Qual o significado ter marcado aquele gol que valeu aí o bicampeonato do Sergipe? Ah, muito feliz, né, marcar um gol na final. Ano passado tinha feito também, mas não tinha essa torcida maravilhosa junto aí pra nos apoiar. Muito feliz pelos gols, mas acho que o prêmio maior é o título, né? Bicampeonato fazia 20 anos já que não acontecia isso com o Sergipe, então é... Agora é comemorar e que semana que vem nós já temos que virar a chave que tem um campeonato brasileiro. O que foi que mais pesou pra esse título do Sergipe depois de um momento muito difícil aí na Copa do Nordeste? Acho que a gente sempre teve união. A gente sabia da nossa qualidade, que tava passando pelo momento difícil, mas que a gente não podia baixar a guarda. As críticas não foram fáceis. Muitas. Eu, quando cheguei, eu acompanhei de fora que também tava todo mundo martelando a gente. Mas a gente soube dar a volta por cima e, glória a Deus, aí saí campeão. Será que agora na festa o Daniel Nery vai dar um sorrisinho aí? Tá na hora, né? Ele... é o jeito dele, acho que é o jeito do europeu que em nenhum momento baixou a guarda pra ter... Nós tínhamos ganho o primeiro jogo pra não ter soberba nenhuma. Nem entrar de salto alto, então é... Agora nós vamos comemorar e vamos ver se ele dá um sorriso. Parabéns, Paulinho. E os jogadores já exibem aqui uma faixa com o conselheiro, a foto do conselheiro Reinaldo Moura. E já solta o grito de bicampeão Ayrton Lima. Sensacional o momento aí pra torcida do Sergipe. Valeu, rei! Esse bicampeonato também é seu, tá escrito lá na faixa. O troféu que leva o nome de Reinaldo Moura. E eu já vi ali o André Moura, filho do Reinaldo. Deve ser ele que vai entregar a taça, né, Fábio? É, ao lado do presidente Milton Dantas. Representando toda a família Moura, que muito fez pelo Clube Esportivo Sergipe ao longo de toda a história. Uma homenagem muito merecida para um time que tem no Reinaldo Moura, depois eu acho que do Motinha, o grande nome, né, na história do clube. Como dirigente Antônio Soares da Mota e o Reinaldo Moura, claro, não esquecendo do grande João Hora de Oliveira. E foi das antigas, não é da nossa época, mas até hoje tem o nome cravado na história por conta da doação do terreno do estádio João Hora de Oliveira. Maravilha, bom, tá chegando a hora do grande momento. Torcedor colorado feliz da vida, é o bicampeonato, 37º título de sua história. Tira o hino, tira o hino, deixa o som ambiente agora. A taça vai ser entregue. A taça vai ser entregue pelo André Moura, filho do Reinaldo. Cadê o capitão Doda? Vai receber. E agora vai ser a explosão de alegria. Clube Esportivo Sergipe! Campeão sergipano na temporada 2022. Faça sua festa, torcedor. Comemore, galera vermelha. Merecido o 37º título de sua história. Bicampeonato de forma consecutiva 20 anos depois. E é com essa imagem, Fábio Teles, que a gente se despede da temporada 2022 do Campeonato Sergipano. Desejando que os clubes de Sergipe, que ainda tem calendário, que façam o torcedor do Sergipe, o torcedor de Sergipe, tão feliz quanto os torcedores do Sergipe estão. Fábio Teles, aquele abraço, hein? Que prazer, meu irmão. Valeu, meu irmão. E a torcida tá lá ainda. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. E ano que vem tem mais. Sergipão 2022 é na TV do Sergipano, nos Coxinha. Valeu, obrigado, galera dos bastidores, direção. E a todos que compõem o Sistema Atalaia de Comunicação na TV, no YouTube, no rádio. Futebol Sergipano é no Sistema Atalaia de Comunicação. Aquele abraço, galera! Futebol Sergipano é na TV do Sergipano.